E estamos live. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário. Um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. Bela. Já sabem como é que é. É muito relativo este bela. Mas pronto, o que é que estamos aqui hoje? Mais uma bela noite, ou bom dia, ou boa tarde, mediante quando estejas a ver isto ou a ouvir isto, para falar desta vez, então, sobre o curso de cinema. É um curso muito diferente também, de áreas muito diferentes do que nós vamos aqui trazendo. Lá está. Já sabem. Aqui não há qualquer tipo de discriminação. Não sou eu que escolho. São vocês que escolhem. Vocês é que votam no link que está na bio do Instagram para qual é o curso que vocês querem que esteja aqui nas semanas seguintes, semana após semana, aqui no podcast. Vocês é que votam. Tem lá o formezinhos muito bonito em que vocês, pronto, é só votarem. Enquanto mais votos, de pessoas diferentes. De pessoas diferentes. Isto é para marcar, porque há uma malta que realmente vota muitas vezes à espera que, pronto, depois judei em alguma coisa. Oh, malta, eu vejo aquilo, pá, não é? Eu vejo aquilo. Mas, pronto, quanto mais votos de pessoas diferentes, mais brevemente bem. E houve muitos votos também deste curso e por isso é que está cá. Não há dúvidas. Portanto, é isso, malta. Quando a malta vem me perguntar, Ai, mas, oh Rafa, não vais trazer este curso? Se vocês votarem e convidarem os amigos para votarem, eu trago. Eu não mando nada, vocês é que mandam. Mas, pronto, maltenha, agradecer também, obviamente, que vocês continuem rígidos desse lado e continuem a apoiar o podcast e a partilhar com mais gente, para ajudar mais gente, que é esse o objetivo, e por isso eu tenho que vos agradecer, não é? Porque, não é? Era eu a falar aqui para as paredes, não é? Se não fossem bossa-me-se-as. Mas, então, vamos ao que interessa, não é? E para falar do que interessa, trouxe, obviamente, mais dois belos convidados. Quem acompanha o podcast universitado no Instagram viu que foi uma sua dela para arranjar estes dois belos convidados, mas cá estão, não é? Eu à vontade, como eu disse, falei com mais de 20 pessoas, entre telefonemas e mensagens e tudo, para arranjar pessoas. Mas arranjei, é? Isto não pode falhar. Comprometi-me que todas as semanas, é todas as semanas, há um episódio. Portanto, muito obrigado aqui aos convidados, que eu vou passar a apresentar, obviamente, já sabem que vocês gostam sempre também de saber sobre as pessoas. Eu também, não é? Sou um cusco, um curioso, vá. Um curioso, é mais bonito ser curioso. Mas, então, quem é que nós temos aqui connosco? Temos a Beatriz. A Beatriz que terminou este ano o segundo ano do curso de cinema na Universidade da Beira Interior. A bela cidade da Beira Interior. Lá em cima, na Cobulhá. Sempre a subir, é. Já tive, já vamos falar um bocadinho também do seu background. Aqui há algumas coisas interessantes para saber. E, pronto, enquanto o hobby gosta de pôr a sua criatividade em prática, seja na criação de objetos, roupa, vídeos. Diz ela, qualquer coisa que a ponha a fazer coisas criativas. Não é, Beatriz? Bem-vinda. Ah, obrigada. Nada, nada. Nada, srutor. Nada, srutor, como eu costumo dizer. Temos também connosco o Miguel. O Miguel que terminou este ano o primeiro ano do curso de cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema do Belo Instituto Politécnico de Lisboa. Está na Associação de Estudantes como vogal. E, enquanto hobbies, criar uns belos vídeos, tocar baterias e até jogar uns bons videojogos. Bem-vindo, Miguel. Srutor, sentinela, srutor. Muito obrigado, muito obrigado. Estou feliz por estar aqui. Estar aqui. Muito bem, muito bem. Isto de repente já parece, tipo, uma... Estamos na televisão, uma coisa do género. Atenção. Já houve quem chamasse a isto de serviço público. E aí, babei-me e tal. Tipo, mandei duas chapadas. Tipo, Rafa, calma. Calma contigo. Mas, já, houve quem chamasse a isto, efetivamente, de serviço público. Para quem está a ver ou ouvir, já sabem, estão agora no live. É só fazer as vossas perguntinhas aí no chat. Sejam à vontade, já sabem que os convidados vão responder, que eu não preciso nada disto, não é? Já sabem que não vou ser, eu vou responder sobre o curso de cinema. Eu, de cinema, sou bom enquanto consumidor. Esse sou no sofá, com as pipocas. Esse sou muito bom. Muito bom. Ali, a lapada no sofá. Sou excelente. Mas, já sabem, se tiverem questões, façam-me outras colocar. E, como nós estamos a dar as boas noites a vocês, aos convidados, também queremos que vocês deem aqui as boas noites a esta boa gente, não é? Portanto, escrevam aí também nos comentários. Seja a ver ou ouvir-os depois. Já sabes que qualquer dúvida que tu tenhas, podes deixar nos comentários, enviar mensagem, seja o que for, porque, pronto, não é? As perguntas vão chegar aos convidados e vão ser respondidas da mesma. Pá, que eu sou esse chato depois da mesma cana atrás das pessoas. Já sabem que, novamente, não vou ser eu a responder, a certeza absoluta. Se já aguentaste cinco minutos de mim e da minha voz, pronto, se calhar já merece aqui um like este vídeo. Ou se estás não para o podcast, te dá para deixar as boas cinco estrelas, pá. Cinco estrelas. Mas, pronto, vamos passar ao que interessa e deixar os convidados falar que vocês são fartos realmente do meu ouvir. Beatriz, de onde é que veio esse sonho, esse fascínio, essa adoração pelo cinema? De onde é que surgiu essa decisão e de que cor se é que vieste do secundário? Então, eu comecei, tirei artes visuais no secundário. Na altura, nem sequer pensava em cinema e cinema estava fora de questão, por causa da questão normal do cinema não dar para nada. Eu achava que não dava cinema por causa disso. E acabei, na altura, por seguir design industrial, porque eu não conseguia muito bem perceber que caminho é que eu podia seguir dentro das artes. E achei que industrial podia-me abrir algumas portas e eu podia-me especializar em qualquer coisa específica. Até que, passado um ano do curso, percebi que, afinal, eu não queria nada daquilo. Desistir do curso. Tive um ano, assim, a tentar perceber qual é que era a melhor opção do que é que eu queria, então, realmente seguir. E, depois de um ano de ponderar sobre essa situação, é que eu decidi, ok, eu vou, então, entrar para cinema. Porque também tinha um colega, na altura, que estava a tirar o curso lá, na UBI, na Universidade da Berendrior, e que me disse que o curso era muito bom e que abrangia várias áreas, etc. E que eu ia gostar muito, então, acabei por ir para cinema. Não foi um fascínio do tipo, desde sempre eu quis ir para cinema, não. Foi progressivo. Mas estou muito feliz por estar agora em cinema, sim. Incrível. Bem, malta. Mais um testemunho incrível de... Nunca é tarde. Há muita, mas muita malta, tipo, que tem muito esse medo. E o que eu costumo dizer é... Medo de quê? Como costumo dizer, eu agora arrumado em banho... Mas vocês são tão novos, pá. Mas vocês são tão novos, pá. Não, mas agora a sério, malta, lá está o que interessa para vocês seguirem o que vocês querem. Portanto, tropeçaram. Olha, não é bem isto. É aquela frase feita às chagas freitas, como eu costumo dizer, dois passos atrás... Um passo atrás para dois à frente, não é? Aquelas frases feitas às chagas freitas, que vocês já sabem que eu costumo gozar um bocadinho aqui. Mas é verdade, malta. Portanto, não tenho medo de o fazer, tal como a Beatriz. Tenho mais um testemunho. Pá, malta que pensa que não acredita em mim, que acho que quando eu estou para aqui, pá, 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 não há coisas para o ar... Ah, está. Mais um testemunho. Incrível. Muito obrigado, Beatriz. Miguel, e tu? De onde é que surgiu isso? Como eu costumo dizer, não estava escrito nas nuvens. Cinema, e tu? Olha. Pois, não. Não foi de todo. Porque a minha família é toda de artes. E eu sempre fui diferente. Eu sempre quis ir para ciências. Ciências, ciências. Eu, quando era puto, dizia que ia ser cientista maluco. Mas foi quando estava a ir para o décimo ano que eu pensei, mas porquê que eu quero ir para ciências? E foi aí que eu comecei a perceber outros gostos que eu tinha, como é que eu podia melhorar nesses gostos e o que é que eu podia seguir para ficar melhor. E fui para António Arroio, em Lisboa, a Escola de Artes, onde, pronto, tirei o curso de cinema no secundário. Agora, para a faculdade, foi a STC. Foi a única opção que eu tinha. Se eu não conseguisse entrar, estava lixado, mas não havia problema. Eu tinha confiança que ia conseguir entrar e consegui. Acabei agora o primeiro ano. Portanto, fui calor nesta época incrível. Só que não. Só que não. Sim, mas é isso. É a minha história em relação ao cinema. Incrível, malta. Olha, mas só te digo uma coisa, Miguel. Não jogas no Euro Milhões, porque já está. Sobre teres uma opção, entraste, pronto, acabou. Não jogas demais no Euro Milhões, total lotos, não vale a pena. Porque, pá, tenho a impressão que não vai resultar. Não vai resultar. Já te saiu. Não, não, não. A minha sorte já foi... já caiu. Já saiu toda. Gastei tudo aqui. É, malta. Por amor de Deus, não ponho só uma opção, malta. Malta é que vai fazer a criatura. Metam as seis, por amor da santa. Sempre. Não façam como eu. Não façam. Eu sou um mau... Um mau guia. É, por amor... Mas já houve mais gente que já passou aqui no podcast que pôs tipo uma, ou pôs duas. Malta, qual é o stress de pôr seis? É tipo valia... Admitam lá. É um bocado preguiça. É que posso... Há tantos cursos e tanta coisa boa por esse Portugal, que é investigar e ver as coisas parecidas e cursos parecidos, planos curriculares. Pá, não sejam preguiçados, pelo amor da santa. É uma decisão para a vossa vida. Não são novos, mas não é. Tipo... Se puderem evitar, não é. Fazer bosta, como eu costumo dizer. Se calhar, acho que era aí que podia ser engraçado. Portanto, opá, malta. Ponham as seis opções, pelo amor de Deus. Mas pronto. Mais uma vez. Lá está. Mais... Não foi pela via, digamos, regular. Mas lá está. Entrou no ensino superior. Já agora, Miguel, foi com que prova de ingresso que entraste? Como assim? Se tiveres que fazer, tipo, o exame português ou... Qual o exame é que usaste? A CC só precisa de um exame qualquer e, como eu tinha tido 18 no exame de inglês, aproveitei essa nota. Ok. Nice. E tu, Beatriz? Eu ingressei por transferência. Ou seja, existe um concurso associado ao pessoal que quer fazer transferência para o curso. Depois também com médias, como funciona o normal. Porque como eu já tinha entrado no normal para design, então agora já não podia ser esse. Mas a mim facilita-me o processo, porque eu acho que por transferência é sempre mais fácil passar para outro curso qualquer. É essa, dentro das vagas, não deviam de ser muitas, não é? Pois, exato. Pois, não foram, sim. Mas deu bem, sim. Por acaso, é uma das perguntas que eu recebo muito no Instagram. A malta muito à base de transferências, de curso, ou seja, tem também a universidade... Eu decidi que ia para cinema, passado uma semana eu tinha os papéis tratados, estava tudo feito, foi 5 estrelas, a universidade, pelo menos a Universidade do Rio de Janeiro foi 5 estrelas com os papéis, foi muito, muito rápido. Boa, boa. Eu não sabia que ainda há universidades em que a parte burocrática anda um bocadito, vá, um bocadito, um bocadinho que... Vá, atrote, como eu costumo dizer, ao menos. Mas, malta, lá está esta questão sempre. E é uma das perguntas que eu estou sempre a referir isto e não vou cansar enquanto ou se tiverem dúvidas, eu vou esclareço tudo. Tudo o que eu souber, o que eu não souber. Vou buscar a informação e trago-os ou indico-vos, já sabem. Eu não ponho em achismos. De qualquer das formas, pronto, transferências é sempre com as universidades. Ah, entre duas universidades diferentes, fala com as duas. Porque equivalências, te faz cursos parecidos, esse tipo de coisas, os papéis a tratar, o formato, tu como é que tens de fazer esse tipo de coisas, já sabem, é sempre, 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 falar com as universidades. Não há um padrão, pode haver algumas coisas de alguns documentos, mas, especificamente, falem sempre com as universidades para não haver dúvidas, malta. Porque, lá está, pode ser um processo fácil, mas é falar com quem sabe. Mais coisas. E agora vou puxar, lá está, o vosso Chagas Freitas cá em vocês, o vosso Rodrigo... José Rodrigo Santos, ou Gustavo Santos, o que vocês preferirem. Beatriz, como é que é o curso de cinema? Fala-nos sobre ele. O que é que é para ti o curso de cinema? Neste caso, na Universidade da Ver interior. Bem, eu acho que isso é uma pergunta bastante difícil, porque abranger agora dois anos numa pergunta, assim, é um bocado complicado responder. Mas, de forma geral, eu tenho bem a dizer do curso. Porque eu, quando fui para cinema, fui à deriva, ou seja, era uma coisa que eu queria realmente, mas não sabia nada. Ou seja, para quem está realmente interessado no curso e quer muito explorar esta área, mas nem percebe nada do assunto e está com medo, do tipo, não tenho conhecimentos que cheguem, ou até às vezes não sabem muito bem como é que vai ser, mas eu acho que pelo menos na Universidade da Ver interior lida-se muito bem com essa situação, ou seja, nós começamos a aprender tudo do zero. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E, ao mesmo tempo, vamos evoluindo. Eu estou a gostar muito do curso. Tomou caminhos completamente diferentes do que aqueles que eu estava à espera, porque eu estou a gostar muito mais de teoria do que a parte prática, que normalmente é ao contrário. Mas, de forma geral, está a correr muito bem. E eu acho que a Universidade, pelo menos, tem tido uma boa dinâmica entre os alunos e professores, que eu vejo que não acontece muito entre a maioria dos cursos que eu conheço. Isto porque é muito, pelo menos, enquanto eu tenho estado cá, tem sido muito fácil eu conseguir comunicar com a direção e assim, quando há problemas. Ou seja, alunos que acham que é preciso coisas mais práticas. Nós falamos com os professores e é introduzida mais formas de conseguir ter coisas mais práticas ou então mais teóricas. Ou seja, eu acho que o curso está muito equilibrado. E é isso que lhe dá uma mais-valia. E eu estou a gostar muito porque me abranjo tudo. Ganhei muito, muito, muito conhecimento a nível de ensino que eu não tinha. E para quem quer realmente seguir o lado mais prático, eu acho que tem lá as bases todas. Para quem quer seguir o lado mais teórico também. E eu acho que a teoria é muito importante, não se esqueçam. Porque a prática é importante, mas se não soubermos as bases, depois não conseguimos pôr a prática em realmente prática. Pronto, não sei bem, assim, de geral é um pouco complicado. Sim, sim, mas aproveito já. Ah, mas achas que é mais prático ou mais teórico? Como é que está até agora no curso? Eu acho que neste, assim, os meus colegas, há muitos que dizem que a prática ainda está menos do que a teoria. Mas se nós formos a ver a nível de cadeiras mesmo, as cadeiras são mais ou menos equilibradas. Eu acho que num semestre eu faço mais ou menos tanto de teoria como de prática. Tanto que os cadeirões, posso chamar cadeirões que é projeto. Ou seja, quando começamos a ter projeto em que temos que fazer filmes todos os semestres. E esses filmes são práticos. Ou seja, nós estamos realmente ali a partir pedra. Portanto, eu acho que sim. Que é que há pedra, como dizia o outro. Que é que há pedra? Muito bom. Sim, senhor. Obrigado, Beatriz. Miguel, passo-te a bola para o teu momento de chagas freitas também. E aproveita também a deixa para... Lá está, como é que está esse equilíbrio teórico operado? Como é que é isso no primeiro ano? Eu começo a dizer que o curso é super exigente. Porque eu não tinha dito antes, mas para conseguir entrar na faculdade precisa-se de fazer vários exames. Que é mesmo a escola que faz por si só. Que é uma ficha de identidade em que tu tens de dizer os teus dois filmes favoritos. E porquê... Cenas do género, pronto. Muito diversificado. Dessas pessoas vão ser escolhidas apenas 60 para participarem numa semana de um seminário. Que vais ter uma aula de cada uma das áreas. E no final uns três testezinhos. E daí só vão ser escolhidas entre 30 a 40 pessoas. E são essas 30 a 40 pessoas das 140 ou 200 pessoas que tentaram entrar. Só essas 30 a 40 pessoas é que conseguem entrar no curso a sério. Uau. É, exatamente. Como diz aqui a Ana e bem, e entretanto também já vou dar uma saltinha aos comentários, tipo, são pré-requisitos basicamente, não é? Basicamente, sim, sim, sim. O seminário é feito em setembro. Então é mesmo logo ali. Sim. Antes das aulas. Mas e até agora? Como é que está a ser o curso? O que é que achas de... Lá está. Disseras que era exigente, mas mais prático, mais teórico. Como é que tem sido? Aquilo tem algumas cadeiras que é como estética e história do cinema, que são 100% teóricas. Mas no décimo ano... Ai, peço desculpa. No primeiro ano... Temos uma cadeira para cada uma das áreas. Ou seja, uma cadeira para produção, realização, argumento, montagem, imagem e som. E aprende-se um pouco de cada uma. Ao fazer os filmes do final de semestre, podes escolher uma das áreas em que tu queres trabalhar nesse filme. E depois, no segundo ano e no terceiro ano, já fica cada vez menos áreas. No segundo ano, escolhes apenas duas áreas. E no terceiro ano, é mesmo o último. A última área a que tu vais ter o curso. Ok. Então, ao longo do curso, vais-te conseguindo especificar, por assim dizer, ou direcionar para aquilo que tu gostas mais. Para aquilo que tu gostas mais, para aquilo que tu tiveres notas, vou conseguir entrar. Ah, pera. Então, dentro do próprio curso, ainda há tipo o quê para entrares? Para aquela área também tens que ter boas notas? Ok. Exatamente. Então, aí sim, é todo um outro desafio. É todo um outro desafio. Eu e os meus colegas passamos o ano inteiro constantemente em stress para conseguir ter boas notas, para conseguir não ir para a produção ou para a produção. Ok. Aí, aquilo, então basicamente, para o 9,5, pode-nos... Vocês não correm muito bem para o 9,5. É um bocado que tem que ser sempre, tipo, mesmo no limite. Tem que ser sempre no limite. Muito bem, muito bem. Vocês também têm, assim, várias opções ao longo do ano e também têm que correr por elas. Beatriz? Sim, é disso que eu ia dizer e complementar ao Miguel. Nós também temos, até o segundo ano, não funciona como eles, mas até o segundo ano nós vamos ter cadeiras de cada uma das áreas específicas. Ou seja, produção, som, imagem, fotografia, etc. E depois, a partir do segundo, a partir do segundo semestre do segundo ano, é que temos o primeiro projeto. É que depois aí vamos escolher uma área e também acaba por estar limitado porque cada projeto vai ter que ter um produtor, um realizador. E se houverem demasiados realizadores, já não há produtores que cheguem, etc. Portanto, no fundo, acaba por funcionar um bocado dessa forma também. Mas também vamos acabando por especializar. Ou seja, se quisermos estar mais focados em produção ou mais focados em imagem, escolhemos essa área, se conseguimos, lá está. E depois vamos ficando com essa... Trabalhar nessa área nos projetos que vão acontecendo todos os semestres. Portanto, no fundo, é um pouco da mesma forma, assim. Mas não há notas para escolher. É uma questão de conseguirmos arranjar uma equipa. Ou seja, se nós conseguirmos arranjar nós a nossa equipa e termos nós a nossa área, então está tudo bem. Sim. Eu estou em produção, portanto eu gosto de produção. Incrível. Muito bem. Alguém tem que gostar, não é, Miguel? As pessoas que querem produção e que querem som, epá, tentem entrar nisto. Porque claramente conseguem ir para as áreas a seguir. Realização e essas coisas, e montagem, que são as áreas que são mais pedidas normalmente. Epá, tenham cuidado. É sete queijão-moço. Diz, diz. É sete queijão-moço. É. Exatamente. Muito bem, sim, senhor. Voltem, antes de ir também aos comentários e continuar a conversa, vou já dar aqui as novidades que eu prometi sobre o podcast. Tem um link na descrição para o Patreon. Sim, criei um Patreon para o podcast. Malta, já me tinha pedido falar especificamente de Patreon, ou de uma forma de poder apoiar o podcast. pá, e tenham aí, espero que vocês possam aderir. Acho que não é um preço, por assim dizer, não é nada por além. São três euros por mês. E podem, para além de ajudarem o podcast, não é, que estou aqui há um ano e meio a produzir conteúdo, mas não é, não nos recebeu quase nada num ano e meio, não é, uma pessoa vai fazer umas coisitas ou outras com marcas ou coisas do género, mas ainda a dimensão não dá para isso. Mas pronto, se poderem apoiar o podcast, têm aí. E não só, não serve só de apoio. Vão ter conteúdo exclusivo. Quando digo exclusivo é, eu vou, ainda vou ver de que forma é que consigo fazer, ou através de mesmo live streams, ou gravado, mas vou fazer, por exemplo, ou aqui faço sempre cursos diferentes, e há malta a pedir-me os mesmos cursos de outras universidades, eu vou lá fazer, para o Patreon exclusivamente, cursos, mas de outras universidades que não tenho estado aqui no YouTube, que é para vocês terem mais oferta, mais por onde compararem e verem onde é que gostam mais ou não, planos curriculares são sempre diferentes, etc. Mas não só, vou fazer o tipo de conteúdos, vou-vos dar maior poder de decisão entre vários conteúdos, eu vou meter lá e vocês vão escolher, não vou ser eu, vou pôr lá vários temas, vocês podem dar sugestões também, e depois vocês vão poder escolher tanto o conteúdo para aqui, para o YouTube, como para as redes sociais, para o Instagram, ou até para o TikTok, sim, o podcast também tem TikTok, pronto, quem quiser, vão mandar também lá uns bitites, e pronto, obviamente, então, e vão também ter lá, exclusivamente, vocês sempre, sempre, os primeiros a saber quando é que sai, qual é o episódio que vai sair aqui no YouTube, ou seja, qual é o curso que vem na semana a seguir, vocês são os primeiros sempre no Patreon a saber, não sei, sempre os primeiros a saber qual é o curso que vai estar na semana seguinte aqui. Portanto, além de apoiar o projeto, tem todas estas vantagens, em que, pronto, vamos também falando sobre isso, e lá, que dá também para interagirem muito comigo. Pronto, é isso, malta, que eu tinha a novidade para dizer, espero que vocês também possam apoiar o projeto dessa forma, e para continuar aqui a Rijo, a dar-vos também estes testemunhos de cursos e dicas e etc. Mas pronto, aqui a malta nos comentários, estava a dizer já, a desejar as boas noites, aqui a Ana, a nossa já consumidora assídua do podcast, como é que é a Ana? Tudo bem? E também estava a dizer, acho que ainda há um curso de cinema na Lusófona, sim, também há na Lusófona, há noutras universidades, neste caso, consegui trazer a Ubi e Estes, 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 dá para tentar dizer, do Politécnico Lisboa, e pronto, e eu tentei falar também com outras, mas desta vez não deu para vir, lá está, Patreon para depois poder trazer outros. A Pancas de Val também aqui, a Diana, a desejar as boas noites, como é que é a Diana? Tudo bem? A Mafalda também, dizer xé, acho que é xé, não é xé, acho que é xé, também clarifica-me, se não, estás a esquecer do acento também, se calhar se for, é, se calhar é. Aqui o NAP Jorge, ou NAP Jorge, a dizer boa noite, como é que é? Tudo bem? O Simão também, e o Rui, que dizia que, acho que a teoria e a prática se complementam, mas a teoria sem prática não dá, e o que não falta são escolas que dão muita teoria com pouca prática, não me refiro a esta área, mas em outras áreas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, por isso que eu também tento ver esta parte da equilíbrio teórico-prática, é normal que haja cursos, que é muito mais difícil ter uma vertente muito mais prática, por exemplo, sei lá, o curso de História, que já trouxe aqui, se calhar é muito mais difícil ter uma vertente muito mais prática, há cursos, sei lá, os de Saúde, é muito mais fácil ter uma vertente prática, portanto, depende muito, também às vezes, universidade para universidade, portanto, é isso, muito obrigado também pelo comentário, Rui. Como dizia a Ana, lá está, basicamente eram pré-requisitos, eu disse-nos a ela também que quando entrou, por exemplo, na licenciatura em Ciências Farmacéticas, também teve alguns pré-requisitos, um relatório, assinado e preenchido pelo médico-família, quer dizer, tinha as condições físicas e psicológicas, mas que acha que hoje em dia já não é assim, do que eu me recordo do episódio de Ciências Farmacéticas, mas acho que já não é assim, de qualquer das formas, lá está, eu não me ponho achismo, só digo malta, e de ver o episódio de Ciências Farmacéticas, que já que disponiu no podcast, já foi, até sim, há um ano, mas está cá, porque uma vez na internet, para sempre na internet, e, opa, impecável, é o que eu digo, eu quase não precisava estar aqui, pá, que a próxima pergunta do NEP Jorge, é exatamente onde eu ia pegar logo, há bocado, aqui, eu já ia tirar, a Beatriz estava a dizer, e já estava a dar aí um gostinho, que era projeto, estava a dar um gostinho que era o cadeirão, era o projeto, fala-nos um bocadinho mais sobre isso, e desse, ou mais outra cadeira que acho que é assim, é que te fez soar mais. Então, assim, de acordo com os meus colegas, existe, existem algumas, existe pelo menos, mais ou menos, uma cadeira teórica por semestre, que eles acham que é difícil, e há pessoas que não conseguem passar e têm sempre que ir a exame, e mesmo a exame não conseguem, mas geral, geral, eu acho que é mais ou menos tranquilo e fácil, o que é realmente mais, eu nem diria que é difícil, mas é trabalhoso, é projeto, que exige muito, porque estamos basicamente a fazer um filme do princípio até o fim, e é preciso, as primeiras vezes que temos projeto, como foi o meu caso agora no segundo ano, no segundo semestre, estamos ali um bocado, não estamos à Norte, porque temos ajuda e temos os professores sempre a ajudar-nos, mas é a primeira vez que estamos a pegar naquilo, é a primeira vez que estamos a fazer um filme, então é difícil, eu acho que é essa realmente a cadeira mais difícil, mas ela, não é que seja difícil, simplesmente é trabalhosa, é mais por aí, assim, difícil, difícil, eu não acho que existe assim nada do outro mundo, é fazível. Até agora? Até agora, é caso para dizer, e desculpem pela piada má que eu previamente já estou a anunciar, mas vocês fazem um filme por fazer um filme. Pronto, deixem, deixem, vale a pena, deixas estar. Nós e os professores. Ai, acredito, ai, acredito. Miguel, e tu, para ti, o que é que foi até agora, o que é que também já te dizem aí, a assombração, que vem em uma cadeira muito difícil? Não, nós também temos, como temos as várias áreas, também temos uma cadeira que é a cadeira de projeto, nós chamamos a cadeira de seminário de produção, que, basicamente, as outras áreas, isto estou a falar no primeiro ano, mas penso que no segundo e no terceiro também sejam muito assim, as várias áreas que nós temos vão todas trabalhar para a área de seminário de produção. Ou seja, o que aprendes em argumento é fazer o argumento do seminário, ou seja, do filme que estás a fazer pelo semestre. Os dois semestres são divididos em duas partes, pelo menos no primeiro ano, porque no segundo e no terceiro ano não é dividido em duas partes, o primeiro semestre é uma parte, o segundo semestre é outra parte, mas que são as duas partes do filme, a pré e a produção, pronto, a pós-produção é feita depois, tratada depois. mas em que nós chamamos a parte teórica, em que há as aulas de história, as aulas de estética, em que fazemos o argumento, aprendemos a parte teórica de montagem, produção, etc, etc, e depois há uma parte em que as aulas de história e de estética acabam completamente e ficamos nas áreas que estamos a perder o Miguel, mas é a magia do direto, vê se o Miguel entretanto faz a conexão, mas atenção, os amigos dele que estão a ver aproveitem para tirar printes para os memes, acho que está, um bocadinho, está engraçado para poder fazer alguns memes também, mas acho que já está a estabilizar, mas estava a falar da separação, sim, já está, está, olá, tudo bem, bem-vindo Miguel, já está, já está, não ficaste em baixo, não, estávamos bastante alegre, mas a tua internet acabou por ser sugada pelo teu vizinho que poderá estar neste momento a ver um filme, quem sabe, ou coisa do jeito, não, mas continua, continua, desculpa, estávamos a falar. e é só isso, é a parte teórica em que há as aulas de história e de estética também e há a parte prática em que focámos-nos a 100% na cadeira de seminário em que só temos as aulas que vão ajudar para esse filme final de semestre, sim. Boa, mas é que é um filme? Não sequer respondia a cadeira mais difícil. Era o que eu ia dizer que é um filme, então isso tudo é, lá está, novamente, é tudo um filme literalmente e é isso? Então é isso que cria dificuldade? Eu penso que o que cria dificuldade é que nós ficamos tão focados neste filme que é o nosso filme, estamos a fazer este filme que acabamos por não nos focar tanto no resto das cadeiras e esquecemos que o resto das cadeiras também é importante para a média final e eu acho que essa é a principal dificuldade estar tão focado neste filme que nós queremos fazer e queremos que seja bom que depois as outras disciplinas, principalmente história do cinema e estética que normalmente são as mais difíceis são as que acabam por ficar com a média mais abaixo, sim. Há que equilibrar e é normal, atenção, malto também que não esteja a pensar do tipo ah, mas eu realmente gostei mais desta cadeira, lá está, é normal, é mesmo isso e eu ir descobrindo o que é que vocês gostam, o que é que vos dá mais pica até e aproveitarem isso como motivação para lá está, para se aplicarem e conseguirem entrar em uma boa nota porque enganem-se, lá está, por isso é que eu pergunto das cadeiras mais difíceis que é para ficar logo ficar logo assim para vocês poderem saber ok, nesta jogo até se calhar vou sofrer um bocadinho, mas há todas as outras que eu, pronto, não é? Vim para algo que eu gosto então vale a pena é um bocadinho toda a gente toda a gente tem isso para o meio de todos os episódios estamos falando das cadeiras mais difíceis portanto não há não há dúvidas é para vocês perceberem que também opá não é tudo pão e água costumo dizer isto é é preciso arranjar os dentes também um bocadinho só para dizer uma coisa que eu acho curioso aqui tal como o Miguel também estava a dizer que a cadeira que é mais difícil aqui pelo menos geral aqui a questão de fazer o filme é o que na verdade os alunos também gostam mais o que normalmente não é tão normal por isso até é curioso aqui então era só uma uma parte sim e bem apontado é verdade apontado ou aponte como a gente quiser não quero aqui gente sensível que eu depois recebo respostas até nas histórias a dizer ai mas não era assim que se diz está bem malta obrigado são excelentes corretores de português mas não mas sim é verdade lá está é aproveitar essa motivação e já aconteceu é aquela sensação tipo epa eu estou eu gosto disto estou aqui a suar carago uma pessoa gosta mas dói na mesma chega a doer na mesma mas faz parte faz parte maltinga tudo a bébias também portanto é isso obrigado também aqui ao NAP Jorge por fazer o meu trabalho basicamente que é também fazer aqui as perguntas para uma alteridade e é isso que eu quero vocês estejam aí desse lado terá todas as vossas dúvidas entretanto também NAP Jorge mais uma vez muito obrigado queria dizer podem falar um pouco do que se faz em cada um dos departamentos Miguel com os departamentos as várias áreas das várias cadeiras portanto nós pelo menos no nosso nós temos três técnicas e três criativas as três criativas são as que começam o projeto que é o realização argumento e produção e depois as três técnicas são imagem som e montagem acho acho dá para perceber mais ou menos o que é que cada um faz mas eu posso resumir em que realização é a parte criativa entre aspas mais criativa do filme enquanto o argumento faz simplesmente a história escreve a história o realizador começa a idealizar como é que quer fazer os planos como é que onde é que quer fazer isso e tudo isto vai em relação também à produção que é ela que faz que é ela que vê as ideias do realizador e diz se vai ser possível ou não se o realizador vai responder sei lá no Palácio de Queluz é a produção que vai ter que falar com o Palácio de Queluz com a câmera para saber se isso tudo é possível se não for possível pronto o realizador fica triste e vai ter que arranjar outra ideia mas mas é tudo muito assim eu estou a imaginar essas conversas desculpa estou a imaginar pois é tipo eu agora começa por ora eu fazia aqui era este plano só 30 segundos mas fazer este plano era tipo na Amazónia estão a ver deve ser incrível fazer na Amazónia acabam fazendo um monte ao lado de casa de alguém eu estou a imaginar o início e o fim o que é que dá deve ser incrível mas continua Miguel é exatamente assim ainda por cima ainda por cima nós temos um um vasto os professores dão-nos mesmo uma área de onde é que nós podemos filmar e opa para estar à procura no eu lembro-me de estar à procura no Google Maps queremos filmar num jardim vamos ver todos os jardins nesta área qual deles é que é mais perto opa é completamente coótico especialistas em street view exatamente opa incrível muito bom depois temos as três áreas técnicas que é som imagem e montagem essas nós nós temos temos a ideia com estes três com as três áreas criativas temos o pitching que é o que apresentamos a nossa ideia aos professores e ao resto das turmas e os professores vão escolher os os dois ou mais projetos que passam para a frente e e é aqui que entram o resto das áreas imagem som e montagem imagem é muito à base da câmera e maquinaria eletricidade se quisermos fazer um traveling é a maquinaria que vai fazer o vai fazer o chariot colocar os os rails já não não sei como é que é em português os carris era o que eu ia dizer os carris para aquilo andar os carris é isso mesmo do chariot é e o som simplesmente está está com o microfone e a ver os níveis e depois todas estas três têm também trabalhos na pós-produção em que o som faz a mistura de som e vai procurar novos sons para adicionar músicas som ambiente achamos que isto está muito vazio vamos procurar um som de um cão ladrar lá ao fundo temos a imagem que faz a correção de cor para todo o filme estar muito muito nivelado em termos de cor e parecer todo o mesmo filme em que não foi feito vários takes ao longo do dia e depois temos a montagem que é a área mais importante na pós-produção que faz toda a edição do filme é a montagem que escolhe quais é que são os melhores planos porque o que é que este plano comunica porque é que estou a utilizar este plano em que ela está com a mão assim e não este que ela está com a mão assim um exemplo e pronto são estas todas as áreas que nós temos os departamentos incrível incrível olha malta não sei se vocês já se perceberam pronto mas o Miguel efetivamente gosta disto não sei se deu para perceber mas já acho que dá para perceber muito bem que o Miguel efetivamente gosta disto mas pronto já vi que vocês percebem disso podem ir dizer isso aos produtores ou neste caso quem fez a correção de imagem lá de algumas partes da série neste caso de Game of Thrones há algumas batalhas que aquilo parece que são manchas estão a ver acho que precisava de um bocadinho de ajuste se calhar o Miguel ainda está tipo visto pois aquilo não dá para ver nem nada acho que todos passámos por este momento para quem viu é tipo estou com isto no máximo estou cobrindo-lhe no máximo seja um telemóvel ou um computador será que estou cobrindo-lhe no máximo não consigo ver nada o que está a que acontecer estamos a ver manchas já à luta são demónios ou espíritos ou são pessoas aqueles momentos que não se viu bem-bradinha isto só para dar contexto à malta que não que não viu sem dar spoiler malta porque pronto batalhas em Game of Thrones é uma das coisas que mais deve haver portanto é isso portanto obrigado Miguel Beatriz assinas por baixo aqui o que o chotor Miguel nos disse e depois sim sim força de forma geral acho que sim simplesmente nós eu não sei se percebi muito bem mas no nosso caso nós começamos primeiro ou seja no primeiro ano do segundo semestre nós temos os vários laboratórios neste caso o laboratório de som vai ser para o pessoal começar a perceber um bocadinho mais as sessões e as pessoas vão explicando como é que se usa a pé como é que se usa os microfones etc depois temos o laboratório de imagem como é que usas a câmera essas coisas todas a questão da iluminação etc e o laboratório de montagem como é que se monta etc depois do segundo ano do primeiro semestre é que vamos ter as questões como é que ele diz artísticas que nós por acaso não temos essa designação mas sim que ela seja a realização produção e nós temos o que chamamos de guionismo em que temos que fazer um guião etc a diferença de nós para o que o Miguel estava a dizer é que nós não não estamos a trabalhar para um projeto com essas cadeiras ou seja nós temos essas cadeiras fazemos um guião específico para essa cadeira depois temos realização que para além de ser muito específico na questão dos planos ou seja temos uma história vamos ver que tipo de plano é que eu quero para esta frase para tipo de plano é que eu quero para não sei o quê mas também há uma questão muito burocrática porque a realização também tem pelo menos uma questão burocrática ter que escrever plano por plano ter que desenhar fazer um storyboard etc etc na produção também é a questão lá está não está associado a um projeto direto mas também é a questão temos que fazer orçamentos perceber como é que se consegue falar ou não com entidades que é preciso para os filmes ou seja lá está vamos fazendo todas essas coisas para depois então no projeto final fazermos no projeto final nos vários projetos que vamos fazendo fazermos um pitch também como o Miguel disse em que algumas ideias são selecionadas e as ideias que são selecionadas depois nós enquanto turma é que vamos decidir e fazer nós próprios a nossa própria equipa equipa técnica ou seja somos nós que temos que arranjar entre nós um realizador um produtor um assistente de realização etc etc mas sim a nível do que cada departamento faz é praticamente a mesma incrível maltinha não sei se já eu já estou fascinadíssimo já estou pronto quase para ir para o curso de cinema e o episódio não acabou portanto fiquem desse lado porque quanto mais informação vamos ter uma curiosidade Beatriz queres seguir gostas mais da parte da produção porque gostas de dizer que não ou realizador não eu gosto muito de falar e pôr-me a falar com as pessoas e gosto muito de comunicar e quando é preciso arranjar coisas eu tento arranjar o máximo de coisas e é preciso arranjar uma casa eu arranjo uma casa não sei onde e é preciso arranjar não sei o que eu arranjo não sei o que então eu gosto muito dessa parte é claro que é chato porque é preciso dizer não, não vou conseguir arranjar isso dizer merda acontece muito mas sim eu gosto mais da parte da produção porque sou mais comunicativa e gosto mais de estar assim tentar arranjar as coisas e ter tudo organizado os horários de rodagem etc etc encaixas todas as áreas é que se encaixa mais comigo muito bem portanto é uma questão de à vontade para a atividade e de organização tu gostas este e este tipo de pessoa então é muito fácil para ti porque também eu também me dou muito bem com a montagem a edição também é uma coisa que eu gosto muito e também me dei muito bem com isso mas achei que produção fazia mais sentido comigo e estou a gostar muito eu gostei por mais que seja uma dor de cabeça todos os dias mas nós estamos aí tem que ser lá está dá gosto não é mas tem que se dar à sola muito bem muito bem obrigado novamente ao Nepe Jorge pela pergunta mas com todas as perguntas mas obviamente tenho que vos lembrar ao final de 43 minutos sim já passaram 43 minutos nem parece acho que é só a minha sensação espero que não e pronto se ainda não deram like eu não sei o que vocês vão fazer à vossa vida eu não vos desejo mal vocês estarem aqui a ver uma coisa que vocês não gostam se gostam esmagar o like não é e obviamente se gostarem do do conteúdo e pronto tens muito mais por onde ver se lá está precisares de um fazer um um get here como acabou por fazer a Beatriz não é acabou de estar ali à procura o que é que quer fazer não precisa ser uma coisa se quiseres fazer uma coisa organizada se calhar ou até voluntariado ou seja o que for qualquer das maneiras tens um episódio também por exemplo sobre a Gapier com a Presidenta da Gapier de Portugal a Joana fica um parça incrível dá para perceber muito bem as vantagens e as oportunidades que podes ter em fazê-lo tens muito 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 mais conteúdo para além dos cursos também e mais coisas virão em breve também que eu acho que são interessantes para vocês portanto se tiverem esse interesse é subscrever o canal acho que não há é só não custa põe não maltinha não custa ah é tal o Patreon é dinheiro não tenho possibilidade opa sou o primeiro a dizer por amor de Deus só é quem pode é apoiar o projeto agora pronto um like e um subscrever não custa nada a ninguém portanto é tão simples é tão simples quanto isso entretanto vamos continuar aqui a conversa temos o Edgar a dizer-nos sentem que há sentido pedagógico por parte dos docentes hum Beatriz é uma pergunta complexa é assim eu acho essa pergunta eu acho a nível geral de educação em Portugal o sentido pedagógico falha muito em todas as escolas que pelo menos que eu passei e geral pelos colegas que eu tenho o sentido pedagógico nunca é muito valorizado ou seja por exemplo é mais importante ou pelo menos as pessoas consideram é mais importante ter um professor que perceba muito deste assunto mas depois ele não tem esse lado pedagógico ou seja não interessa de nada nós temos alguém que perceba muito de uma coisa mas depois não sabe transmitir aos alunos eu acho que isso acontece geral em todas Miguel acho que já está de volta continua a ver acontece geral em todas as universidades acho eu porque eu acho que se valoriza muito mais a questão de saber do que saber fazer do que saber falar com os alunos e ser professor também é uma questão importante que não é muito valorizada no meu caso em relação a cinema na UBI eu vou ter que ser sincera e dizer que há meio termo ou seja há professores que eu acho que não têm sentido pedagógico e que precisavam urgentemente de ter mas eu acho que isso está a modificar-se muito com a pandemia porque desde que a pandemia veio pelo menos em relação ao meu ano mesmo houve uma comunicação muito mais fluida entre alunos e professores e houve professores que eu acho que modificaram muito a sua abordagem para estarem realmente mais ligados aos alunos para haver um sentido mais pedagógico lá está eu acho que nesse sentido as coisas estão a melhorar muito porque por outro lado também há professores que são incríveis e que conseguem ter um lado pedagógico muito bom pronto há sempre os dois lados da moeda mas infelizmente eu acho que pronto a nível pedagógico geral mesmo sem ser em cinema porque eu acho que isto é um problema da educação em Portugal não há pedagogia porque não há não há tipo devia haver quase tipo sei lá uma formação regular que os professores deviam ter para saber como abordar os alunos e eu sei que isso existe mas sei que não é propriamente posto em prática em muitas muitas das situações mas sim eu acho que é um meio termo pelo menos na urna mas estamos a caminhar para o bom sentido isso é que importa mas não sentes um bocadinho que é lá está porque isso é uma das perguntas que também recebo muitas vezes é ah mas realmente os professores não vão querer saber de mim ah mas os professores não sei o que não sentes que é um bocado como no secundário é tipo depende eu acho que isso aí no meu curso eu vou dizer eu não acho que os professores lembro-me que quando eu estava de 12º ano tinha uma professora que dizia que os professores nunca vão saber os seus nomes ou só sabem do pior aluno e do melhor isso no meu caso sempre foi mentira foi mentira em design é mentira em cinema todos os professores sabem os nomes de todos os alunos dão-se bem tentam-se dar bem com toda a gente o sentido pedagógico aqui que eu estou a assumir é mesmo às vezes não saberem dar tão bem a matéria ou coisas desse género não porque não a saibam mas porque não têm ali sei lá formação tão específica naquilo ou assim parte do lecionário exatamente mas a nível de comunicação eu acho que é muito como o secundário eu acho que do 9º ano para o secundário não houve diferença e do secundário para a universidade também não houve grande diferença porque eu acho que põe um medo muito grande do tipo é o caos e é bem difícil não é não é há pessoas que são muito simpáticos e se eu preciso às vezes vão ver um copo connosco pronto ao menos já não é só aqui o maluco a dizer isso pronto novamente Miguel também sentes que isto que faltam se calhar alguma parte pedagógica às vezes e pronto e sentiste muita diferença aquele medo que nos metem no secundário de que eles não querem saber de vocês é assim aqui em Lisboa a SAC tem muito a fama de ser a melhor escola de cinema de Portugal para mim não é assim pronto eu não acho isso muito importante mas os professores que aqui estão a dar cinema na suposta melhor escola de cinema de Portugal claro como ficar super super contentes consigo próprio e eu percebo que há muitos professores que se acham muito acham demasiado para o que eles ensinam e para o que eles são eu espero que nenhum deles esteja a ver isto mas pronto não estás a dizer nomes é que há que ser verdadeiro não estás a dizer nomes críticas construtivas mas também se tiver a ver isto não é você é o outro mas em termos de saberem o nome os professores sabem os nomes não é isso porque eles tentam sempre chegar ao aluno e tentar perceber o que o aluno gosta mais de fazer o que é que ele não gosta mais de fazer e qual é que é a melhor maneira de ensinar é o problema mesmo é o mesmo que eu já disse mas não não vejo muita diferença entre isto e o secundário mas achas que lá está também falta a parte pedagógica também falta ali uma bengala para segurar dependente porque há matérias e matérias há matérias fáceis de ensinar há matérias que o professor mostra um slide e os alunos começam percebem logo mas sim há algumas matérias que principalmente imagem porque imagem é uma coisa muito técnica é uma coisa muito matemática e há muitas pessoas que vieram de artes para este curso logo estão um bocado à parte desse desse mundo então ou seja é mais difícil não é? se calhar é mais difícil a própria professora é difícil acha difícil ensinar aos alunos estas partes e eu acho que não é tanto o problema da professora pronto é mesmo da disciplina em si claro sentiste isso Beatriz de esta arte sentiste na parte de imagem depois sentiste um bocadinho mais de alguma dificuldade a algum nível ou assim? neste caso eu acho que não porque pelo menos o nosso professor de imagem ele é muito de lá está de nos ensinar do zero e eu acho que conseguimos muito bem acompanhar se calhar há outras cadeiras que pode ter corrido menos bem mas mas de geral acho que se correu mais ou menos sim lá está é porque eu acho que essa questão do começar do zero eles tentam assumir isso mesmo a sério portanto eu acho que em todas as cadeiras isso acontece portanto simplesmente eu acho que lá está falta depois pedagogia nos professores claro e estás a responder já aqui à pergunta do Paulo que é na universidade do Miguel também se aprende tudo do zero lá está Beatriz já disse Miguel também têm atenção isso? Era o que eu ia dizer era o que eu ia dizer como há todos estes pré-requisitos da entrevista da ficha da aquela mini-semaninha do seminário os professores ensinam pensando que tu já tens este pequeno nível de conhecimento o que eu sim o que eu achei que fosse um bocadinho mau porque há muitos colegas meus que nunca estudaram cinema na vida e nunca tentaram algo do género e há muitos professores que acabam por ensinar mesmo pensando que tu já tens os básicos e acabam por ser pronto exigentes pois lá está eu que posso complementar em relação a professores e essa atenção é uma coisa que tentam bater muito e pronto e é um papel que também às vezes a própria associação estudantes ou núcleos também tem é tentar fazer ver na coordenação do curso é puxar esse aceno um bocadinho para trás e dizer atenção prestarem atenção a malta que vem com menos bases ou que vem de áreas diferentes porque se aceitam tem que ter isso em conta e lá na universidade alguns professores tinham também a mim mais que outros porque eles deixavam entrar pessoas com matemática B então se nós íamos começar com uns integrais marados se calhar convinha que eles dessem um bocadinho mais de introdução para a malta que vinha de clube de profissionais e entrava com matemática B imaginem é completamente diferente eu que vi matemática as matemáticas pronto foi para uma engenharia já sabia essa malta era mais complicada se torna mas é um bocadinho lá está tem que ter isso em conta mas é totalmente o que vocês disseram depende muito vem malta malta que está a assistir e que não lá está quer entrar no seu superior e tem professores como todos nós que pronto cuidado não sei o que não todos não pangas a pau depois não querem saber não é assim malta assim não é como já disse várias vezes também no instagram e pá para a malta que não sei que sigam lá que eu também vou dando essas dicas e vou fazendo perguntando à malta coisas e eu vou respondendo pá estejam à vontade para ir do tipo ok vou ver como é que este professor funciona tal como no secundário porque há aqueles professores que também se torna mais fácil lá está depende das turmas imaginem aulas teóricas pronto agora coisas e tal pandemias mas aulas teóricas típico de um anfiteatro depende do curso lá está em que tem 100 pessoas porra nessas aulas teóricas 100 pessoas ele não vai saber os vossos estudos nomes não vai querer saber toda a gente coitado do homem não é ou da mulher que está lá a dar a matéria agora em as turmas normalmente também quando é turmas a parte mais prática principalmente se tiver 20 pessoas já se calhar são muitas ou 25 e aí já se torna mais fácil se for turmas mais pequenas portanto depende muito se vão também para a Universidade da Politécnica porque normalmente os Politécnicos é um bocadinho mais pequeno depende das escolas depende de muita coisa portanto abram só o leque e entrem do tipo vamos ver como é que isto é e depois lá está tem a malta mais velha de seja da Associação Estudantes seja se se meterem na praxe seja se se meterem na turna seja desporto escolar seja o que for pá essa malta que já lá está já sabe como é que é e vão-vos dar as dicas todas sem problema nenhum porque eles passaram por isso sentem veem reveem-se na vossa dor e ajudou-vos é um bocadinho isto que também vem aqui é para a malta passar ok tivemos esta dor tenham mesmo cuidado com isto é um bocadinho isto malta portanto estejam lá está tentem relaxar e aquilo que vocês não podem controlar tipo ok vão indo e vão vendo como eu costumo dizer e agora modo Gustavo Santos desfrutem 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 um bocadinho também entretanto pronto acho que não sei se agradecer há bocado ao Edgar a pergunta mas obrigado Edgar e agora também obrigado ao Paulo pela pergunta pá eu tenho a dizer que pronto afinal houve pessoas aqui na altura em que eu falei daquela piada de fazer um filme por causa de um filme ou pessoas que gostaram pronto desejas melhoras para essas pessoas por terem gostado dessa piada pronto entretanto às vezes não sei entretanto está aqui também para cada vez devalo uma pergunta interessante mais uma vez que eu tenho aqui em tópico imagino que precisava estar aqui lá está a malta faz as perguntas para mim cá vocês são incríveis que a Diana perguntar em relação a materiais mais caros são vossos ou da escola ou qualquer tipo de material vocês precisam de qualquer tipo de material Beatriz no nosso caso por exemplo eu não tenho material nenhum meu eu não tenho câmera eu não tenho nada meu sem ser o que nós utilizamos na escola a única coisa que eu tenho meu e que me dá jeito e que é um bocado importante acho eu pelo menos no meu caso porque acabei por seguir um bocado estou em produção mas estou muito ligada à montagem é a questão de ter um computador que consiga aguentar às vezes com os programas de edição que a escola tem mas eu acho que aqui esse dá sempre mais jeito em termos o nosso porque é uma coisa mais portátil etc mas a nível geral o material de som o material de imagem a escola disponibiliza isso quando é necessário e aliás agora nós até tivemos material novo que chegou e que foi o que nós utilizámos no nosso novo projeto portanto as coisas até estão devadidinho devadidinho a correr bem mas sim a escola disponibiliza mais ou menos o essencial não há problema já agora quais são os jovens que usam para edição está mal também de saber é assim eu aprendi nós aprendemos mesmo no laboratório de montagem a utilizar o DaVinci porque tem uma plataforma free que nós podemos aprender mas nós por nossa conta podemos utilizar outros programas como foi o meu caso que estou a utilizar o Premiere Pro e depois já tive montagem com outro professor que entretanto também acabamos por utilizar mais o Premiere mas sim acho que acaba sempre por estar entre o Premiere e o DaVinci que acaba por ajudar muito principalmente na questão das cores na edição da cor eu é mais para cortes e coisas mas uso o DaVinci ainda não me aventurei ando a preparar umas coisas e ainda não me aventurei pouco mas por acaso é o DaVinci que eu também que uso corte e costura é igual em todo lado é isso certo isso corte e costura pronto mais coisa menos coisa agora o resto é que pronto uma pessoa vai para o pão de terreno e tal mas por acaso eu usava também cheguei a usar antes quando tinha o Mac usava o iMovie e era bastante intuitivo também era bastante fácil e intuitivo de usar também fica se diz que a malta já sabem lá está estão para entrar gostam desse tipo já sabem quais são os softwares há tenho-vos a dizer 500 mil cursos na net de como usar o tio Google e o primo YouTube tem tudo no YouTube há de ver só no YouTube 100 mil cursos da DaVinci da DaVinci etc eu próprio não vejo portanto é isso confirmas Beatriz não confirmas alguém tem quem que ajudar nas aflições porque é que isto não está a dar eu fiz como o professor disse é fácil muito fácil Miguel a vocês é igual ou precisam de algum tipo de material como é que isso funciona é assim nós os grandes filmes tipo os filmes de seminário os filmes de seminário finais de semestre são com os materiais da escola é tudo material da escola mas por exemplo na cadeira de realização a nossa professora gosta muito de como trabalho de casa fazer com que nós façamos um filme só nosso uma pequena curta de dois minutos mais ou menos só nossa e aí já vai ter que ser com material teu só que a professora não se preocupa com qualidade ou seja se quiseres filmar com o telemóvel filma com o telemóvel o importante para ela é mesmo a tua visão como é que tu faz os planos como é que faz os movimentos da câmera a tua montagem tudo isso não é não é a qualidade da câmera não é se o teu filme é bonito ou não isso não importa muito para ela importa que depois tu também consigas lá chegar eu estou a imaginar tipo consegues te despescar lá não ok eu aqui tive a intenção de explicares mesmo nós vim aqui assim e pensei assim e ela ok isto está uma bosta está tipo a 240p mas ok mas ele sabe o que é que está a fazer se eu lhe desse uma câmera 4K para eu fazer isto em condições é um bocado isso não é é exatamente isso sim 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 até houve uma vez que eu queria fazer um filme sobre sobre assunto X eu fiz com uma câmera não sei se tem não por acaso não tem aqui mas é fiz com uma câmera daquelas assim mesmo antigas dos anos dos anos 90 ou assim qualidade uma porcaria pior que fosse se fosse com o telemóvel e pronto a senhora disse que gostou gostou na mesma e que a ideia passou portanto o que interessa não é de toda a qualidade muito bem e também em termos de programas mas é comum para a parte da edição também os mesmos que falou Beatriz nós costumamos utilizar muito mais o Premiere da Adobe é pago ou seja é pago tu podes piratear mas assim para fazer correção de cor no primeiro ano não utilizámos mas eu sei que no segundo e terceiro ano correção de cor é feita no DaVinci que o interface é muito mais fácil eu já estive a ver também é mais muito mais intuitivo do que o Premiere mas para montagem e edição de som eu penso que eles utilizam mesmo os da Adobe há Macs em quase todas as salas da escola portanto é só é só pedirem que à escola e reservarem a sala que não há problema nenhum e podem ir lá montar eu tenho amigos que até foram montar coisas fora da escola projetos mesmo deles reservaram uma sala e foram montar lá para a escola que são alunos não há problema claro muito bem mas isso é um bocado estranho não terem ainda por cima e usam a Adobe não nos dão licença isso é um bocado mal tenho a dizer que é um bocado mal malta quem está a ouvir isto das escolas seja por amor da santa dar os mínimos senão é ou dão coisas free ou dão licença agora primeiro não sentirem pirataria não é? porque não é? pedir a alunos de ensino superior para ainda pagar mais coisas é tipo ir para um sítio que eu cá sei não é? já chega já não pagam propinas se calhar já chega o pacote já está incluído ou pelo menos devia a mim por exemplo lá está tudo que era software obviamente pronto aluno de ensino superior tem os offices seja o que for o OneDrive conta escolar por assim dizer dá acesso a isso tudo para uma malta que não sabe até o OneDrive tem direito a um ter ou dois teras online na cloud do OneDrive só para terem noção eu ainda lá tenho as coisas já acabei mas ainda lá tenho coisas não tens Beatriz? pois agora estou a pensar nisso o OneDrive eu uso o OneDrive mas eu não sabia que tínhamos esse espaço todo não fazia ideia com a conta escolar com a conta escolar os acordos não sei como é que não sei porque eu uso o OneDrive só não sabia que tinha esse espaço a malta normalmente não sabe eu também não sabia até lá está por acaso lá está começou a informar que também às vezes as coisas parece que me aparece à frente de propósito não se pergunte porquê mas pronto surgiu e pronto mas também tinha lá está tinha acesso de tudo um par de botas softwares da parte mais de dados de coisas para desenvolver porque era informática tipo fosse o que fosse por acaso isso não tive problemas nenhum além de claro quase todos a maioria dos softwares também são ou são grátis portanto não é por aí mas para essas coisas malta por favor tipo arranje as licenças pode não ser barato mas são tantas escolas tanta coisa ou para tantos alunos que vocês não banham com coisas conseguem acordos com adobe em condições não banham com merdas não querem entre trabalhos também às vezes mas pronto mas isso são outras coisas pronto Viana espero que tenhas ficado aqui a Pancas Dual espero que tenhas ficado esclarecido uma pergunta também interessante há algum sítio onde a malta pode ver os filmes dos alunos e se é tipo de alguma forma é incentivada a colocar em algum lado nem que seja no Youtube como é que se funciona Beatriz? é assim no nosso caso não existe uma plataforma onde as pessoas possam ver os filmes online ou assim no máximo podem existir entre alunos mas do curso mas existe um evento que é o Festival de Cinema da Universidade do Averro Interior que é aberto ao público e os filmes vão sendo passando todos os filmes que foram feitos na universidade ao longo dos vários anos eles vão sendo todos passados portanto se quiserem podem sempre vir ao Festival de Cinema da Universidade do Averro Interior e os filmes são lá passados mas a nível online não existe também era um bocado a questão da pirataria dos filmes porque etc e tem direitos e etc etc claro mas boa promoção boa promoção sim senhor estás pronta para ir para com as intervalos da Cristina só para acrescentar que às vezes existe um programa na RTP que é o Cinemaxe e ele vai passando às vezes curtas-metragens e muitas delas são das escolas de cinema de Portugal muitas delas da UBI portanto sempre que quiserem estarem atentos à Cinemaxe também há muitos filmes da UBI que vão passando lá pronto incrível muito bem obrigado Beatriz Miguel não não há não há até opá não sei se foi por causa por ser este ano assim da pandemia eu também só tive um ano na faculdade mas o que eu a minha experiência é que nós fizemos as projeções apenas para o pessoal da escola ou seja só os alunos e professores e alguns pronto convidados é que conseguiam ver os filmes o que é triste é realmente muito triste eu acho super interessante essa ideia do festival mas não os filmes são incentivados a entrar em festivais mas não sei como se são filmes de alunos de estudantes muitas vezes não chegam a conseguir entrar ou seja pouquíssimos conseguem entrar mesmo a malta começa a olhar isto não é nenhum manual de Oliveira deixa-me estar deixa-se estar ainda não é ainda não é pelo menos muito bem mas opá mas também incentivo para a malta ter conhecimento das coisas boas que estão-se fazendo lá está pode ter a questão dos direitos de autor lá está criem nem que seja criar canais de Youtube da escola seja o que for acho que é sempre bom mostrar o trabalho que é feito e mais uma vez demonstrar coisas que vão ser feitas pelos alunos para a malta que quer entrar também acho que é excelente portanto fica olha esta eu dou por esta não cobro por esta esta deixo também fica aqui entretanto está aqui mais para além da Diana também está aqui o Bruno a dizer traz estudos gerais europeus não é estudos gerais é estudos europeus a Diana que se mostrar assim sempre aqui para incentivar para a malta trazer estudos gerais malta votar votar ao início do episódio votar está o link na bio do Instagram que sigam não é porque todos os dias dicas conteúdo já publico todos os dias já há mais de 6 meses agora quanto tempo certo não sei sei que há mais de 6 meses portanto sigam não é e depois o link na bio está na bio a dizer bota aqui no curso que queres no podcast é isto está lá um bonito forms vocês votam quanto mais votos mais brevemente ele vem é assim que fosse mim na minha gente nada como como ser democrático vocês é que mandam não sou eu mais coisas o Rui é preciso que se note que agora há cada vez mais alunos que entram com maiores de 23 e podem não ter bases verdade sem dúvida nenhuma isso tem crescido bastante requalificação e assim também tem sido incentivado mas no geral e é preciso ter isso em atenção para o que nós estávamos a falar há bocado por causa de tentarem começar mais do zero a parte pedagógica etc acho que é muito importante isso sem dúvida nenhuma não só em mestrados mas também em licenciaturas eu que trabalhei para a escola a receber alunos novos recebi muita malta também mais velha que agora me lembro o Armadinho Velho que até já acabaram o curso eu recebi-os e eles entretanto também já acabaram o curso e eu fico ai quem és tu mas malta malta muito fixe e é fixe ver essa malta que é tipo fogo estava ali perdido calma qualquer coisa diz mandava uma mensagem encontrava olha não sei o que e agora homens e mulheres feitos parece um pai orgulhoso agora de repente aqui a Ana é como eu ao nível do cinema sou a sua espetadora exatamente também sou um bom comedor de pipocas fazer filmes novelas ou séries nunca me passou pela cabeça nem trabalho atrás das câmeras e nem como atriz eu por acaso já tenho que admitir na parte não de fazer mas de ser de alguma maneira tipo ator eu fiquei a fazer umas inclusive no secundário vi umas peças que às vezes fazia de teatro ou coisa do género e eu pronto sempre fui muito de ter a vontade para comunicar e não sei o que e mesmo peças géneras para fazer às vezes personagens eu sempre por acaso tive a vontade e curtir destas cenas por acaso também fico aqui conhecer um pouco dar um pouco mais de mim estou muito chagas freitas hoje não ligo o Miguel também peço desculpa nós no segundo ano para quem conseguir entrar para a realização no segundo ano nós temos uma cadeira que é direção de atores se não me engano é qualquer coisa assim que ao que parece que é os realizadores a dirigir os atores não vamos ser nós os atores ou seja vai ser mais nós aprendermos a ser atores para saber como é que é como é que os atores se sentem para sabermos como é que está no papel deles para também sabermos dirigí-los ou seja se estão a pensar a ir para a realização mas também gostam um pouco de atuar esta cadeira ajuda sim muito bem também tem isso Beatriz parte de direção de atores infelizmente não e é uma coisa que já temos ralhado muito porque direção de atores é importante nós damos ou seja temos por exemplo uma aula ou duas que é específica para direção de atores mas não é uma cadeira ou assim uma cena mais específica é uma coisa que é abordada porque é importante mas não temos uma cadeira específica para direção de atores muito bem sentiram tão bem como eu a tristeza na voz como nas expressões da Beatriz para quem está a ver no Youtube acho que sentiram a tristeza portanto malta da UBI pá então já não fui aí à A3GS à Agência Nacional não vos disse metam aí a cadeira de direção de atores pá não me façam ligar para os meus amigos da A3GS estou a brincar estou a brincar entretanto daqui o Miguel a dizer como é a integração facilidade de acesso com malta de teatro na Estes lá estou a tentar dizer como estudante de cinema isso faz diferença na minha prática e eu sou incentivado pelo corpo docente a trabalhar com eles como é que isso funciona Miguel? de Miguel para Miguel muito bem Miguel vou só dizer é super estranho dizer a sigla eu percebo eu percebo o problema não se lê o S ou melhor não se lê o E é mais S T C ok mas lê-se as últimas duas letras mesmo T C eu ponho para aqui a tentar dizer eu próprio já vou dar em entreter-me desculpem não antes de entrar na faculdade também foi super complicado só quando entrei que eu percebi ah S T C esqueçam isto não é a pior eu passei um episódio inteiro a primeira vez tive aqui um convidado do ISC de Lisboa eu passei eu não sei este microfone já tinha tomado bem nesse episódio porque foi mesmo difícil de conseguir mas conseguia já consegui dizer agora portanto vitória a vitória para a cita a pacito nos episódios vou conseguir destas pequenas vitórias não mas continua Miguel desculpa sim integração facilidade de acesso com alta teatro pois eu sou um bocado mau para responder a essa pergunta porque eu fui aluno durante a pandemia não é que maior parte das nossas aulas foi foi por zoom normalmente mas sim eu falei com com colegas meus de anos passados que como é que os alunos estão todos estão todos lá na faculdade às vezes os dois departamentos falam falam entre si e tudo mais nós precisamos sempre para os filmes que estamos a fazer precisamos sempre de arranjar atores né é normal e está sempre lá os alunos de teatro como é óbvio ou falamos com um amigo de um amigo de um amigo ou falamos com a escola a escola fala com os professores e isso chega aos alunos não não somos incentivados a falar com a falar com o pessoal de teatro mas é uma mais-valia sim então ok então é um bocado mais a vossa proactividade tipo tenho que arranjar atores não consigo fazer isto tudo sozinho também não é não consigo estar a surar na câmara e ao mesmo tempo a fazer um plano a dois quilómetros não consigo não consigo fazer tudo depois o que é vou-me replicar fazer cortes estou aqui agora estou ali estou a falar com outra pessoa ou uma cabeleira para fazer de mulher como é que é tu não precisas não é Miguel tu pintas de outra cor ou ajeitas e pronto pronto a malta está na plataforma de áudio Miguel tem um cabelo avantajado digamos assim mas incrível já se isso estranho por acaso não incentivarem diretamente o tipo olha malta bom para fazer isto olha até já falei com o professor da cadeira X que eles precisam de treinar este tipo de coisa até tens aqui este grupo de atores para trabalhar aqui acho que era excelente mais uma vez talvez façam isto façam isso mas neste ano da pandemia não houve muita interação entre os dois departamentos muito bom mas é exatamente isso que estávamos a dizer precisamos de atores e este aqui está já aqui está já ao lado o problema é que muitas vezes queremos fazer histórias de pessoas que não são jovens não é e aí não há os alunos de teatro onde é que vamos arranjar isso é o pior eu conheço eu conheço uma colega de teatro que é assim pronto já finais dos 30 inícios dos 40 e nós pedimos para ser de um filme meu do primeiro semestre e ela disse por favor por favor não me façam ser mãe eu faço de mãe todos os anos todos os filmes estou-me sempre a pedir para ser mãe porque pronto é realmente difícil arranjar atores adultos que não sei pronto lá na escola muito bem curioso mais uma curiosidade maltinha temos aqui sempre curiosidades mistificamentos pá é isto muito bem Beatriz lá está não sei não faço puta ideia não há nenhum curso nem de teatro nem parecido nada zero na UBI não esta questão dos atores é sempre uma dor de cabeça porque nós temos temos uma um grupo de teatro da UBI mesmo e às vezes quando é preciso ajudar eles também ajudam mas não temos nenhum curso de teatro ou seja quando precisamos afranjar normalmente fazemos castings por exemplo na curta que eu fiz este semestre fizemos mesmo um casting com pessoas tipo nós estamos no Colhão mas fizemos com pessoas de Braga do Porto etc e depois temos que conseguir afranjar o orçamento ou para eles conseguirem vir cá com o Colhão ou pronto temos que nos orientar é um bocado mais difícil eu acredito que em Lisboa seja muito mais fácil mesmo que não tendo o curso de teatro estamos em Lisboa que é onde há muito mais coisas a acontecer mas sim não temos e lá está mais uma vez e vai a produtora a correr para arranjar tudo e um par de botas aí está a Beatriz sempre a andar muito bem sim senhor e pronto Miguel espero que tenhas ficado minimamente esclarecido nesta altura não é? é mais complicado mas pronto qualquer coisa também apita como eu costumo dizer que o Paulo a dizer como são feitas as equipas para cada projeto há bocado a Beatriz já falou especificamente de que eles organizam-se Miguel a ti falaste há bocado que é aquela questão de tipo podes ir para esta cadeira ou para aquela cadeira tanto acaba por ir-se dividindo é um bocadinho à base disso depois ok sei que há malta daquela cadeira que trabalha com isto e ela acabou a buscar para fazer este projeto Ok ainda bem que fizeram essa pergunta porque posso esclarecer esta parte nós para fazer os grupos dividimos as turmas em grupos de três falamos uns com os outros ou uns com os outros e fazemos fazemos vários grupos acho que ao todo são doze doze grupos de três pessoas que é mais uma vez o argumentista o produtor e o realizador e é estas equipas que são feitas que fazem a ideia para o filme a ideia geral vai para o pitching se essas pessoas passarem vão ter que olhar para o resto da turma e chamar ok tu vais para tu vais para som e a pessoa ok eu quero ir para som então aproveito é muito isto é muito tu vais para a decoração de arte tu vais para para a direção de arte tu vais para para a maquinaria é muito isso mas é como no primeiro ano não temos muitas áreas as áreas muito já designadas é mais tenta ir para as áreas que tu ainda não trabalhaste ou seja se tu foste realizador não melhor se tu foste imagem estavas na câmara no primeiro semestre no segundo semestre trabalha com o som ou trabalha vai ser produtor coisas desse género não repetir as áreas porque o primeiro ano é mesmo para para aprender um bocadinho de tudo sim é isso é isso muito bem é assim olha adoro essa ideia são muito esse tipo de pessoa tanto de fazer como de incentivar a fazer lá está estão numa altura experimentem lá está e como é que está há tantas partes para depois efetivamente escolherem como vocês têm que escolher tanto escolher e se terem média não é no caso em Lisboa mas para poderem saber acho que é muito importante experimentarem portanto isso é uma excelente oportunidade também para isso mais coisas o que é isto? é Fiji é a curta-metragem que eu fiz são colegas meus que trabalharam não é curta comigo muito bom a malta já está aqui a fazer promoção da Fiji e está o Miguel a dizer que é muito bom sim senhor aqui também é nada dizer que os filmes da Lusófona davam no RTP2 à noite salvo o erro lá está RTP2 sim senhor muito bem o Alexandre aqui a fazer um diria a descrição deste emoji impecável aquele que agora para a malta das plataformas como é que vou explicar juntar o polegar com o indicador a formar um formato redondo é aquele impecável acho que vão perceber mandem mensagem a dizer se perceberam esta indicação acho que é uma coisa interessante ver se a malta percebe estas explicações e também acho que é fixe aqui o Nepe Jorge a dizer sabem algum canal do Youtube ou site que vos ajudou a aprender algo antes de entrar ou que vos deu jeito no curso Idris é assim eu acho que geral nós usamos escrevemos no Youtube o que é que queremos e aparece um vídeo qualquer mas há um canal que por acaso ajudou-me muito a história do cinema é muito resumido mas dava para para quem está a iniciar é bom para perceber um bocado caso queira perceber um bocado mais de história do cinema que eu posso só procurar num instante que eu não lembro a 100% mas é de uma rapariga ela é brasileira que se chama Carol Moreira é isso acho que é só escrever o nome dela e ela depois tem uma série de vídeos a explicar parte por parte de histórias do cinema pronto e acho que pode dar jeito é mesmo só isso Carol Moreira estão a tirar notas maltinha espero que estejam o bloquinho de notas desde o início do episódio está aqui mais uma dica e foi dada e foi dada também vocês vejam lá muito bem obrigado Beatriz Miguel tem já algum na ponta da língua ou é à base da eu fui já aqui pesquisar eu é exatamente como a Beatriz eu pesquiso o que é que eu quero e é os primeiros vídeos que aparecem mas há um há um canal que é o Crash Course eu posso mostrar aqui este aqui não está a mostrar não faz mal tem dois C's tem dois C's tem dois C's Crash Course e tem dois C's no logo exato que é muito também muito resumido é história no geral mas tem eles têm uma playlist que é a história inteira do do cinema e sim ajudou-me ajudou-me imenso é isso é isso é o que eu costumo dizer pá o tio Google e o primeiro YouTube sabem tudo pá é impressionável impressionável é impressionante com impecável desculpem estas expressões estas coisas no trabalho já me disseram que eu devia fazer um dicionário das minhas expressões só para terem noção pronto isto é pronto desculpem esta doença esta doença está um bocadinho pronto pronto NEP Jorge espero que tenhas e aponte bloquinho de notas impecável mais coisas que a Diana já está a tentar fazer aqui uma negociação a dizer oh Bruno já votei entre estudos europeus podes votar em estudos gerais já está aqui uma negociação para votos e tudo muito bem melhor produtora 100 em 10 diz o Miguel não é 10 em 10 é 100 em 10 o Miguel também está em cinema não está em matemática pois não acho que o Miguel está em cinema pronto está 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 tudo bem Miguel está tudo bem muito bom Francisco a dizer nunca tinha pensado sequer neste curso mas eu ouvi falar dele dá-me imensa vontade de ir alguém que me entenda não é alguém que me entenda quando lá está bons convidados eu acho sempre bons convidados mas suado ou não mais telefonemas ou menos mensagens seja o que for os bons convidados que depois conseguem começar a mim e à malta pá mas eu sou sincero pá eu todas as semanas praticamente todas as semanas há alguns cursos que eu nunca conseguiria por exemplo sei lá eu gostei imenso do episódio de medicina mas eu nunca me viria a fazer aquilo porque eu desmaio a tirar sangue quando é em junho atenção mas eu desmaio eu desmaiava pronto não me perguntei porquê tipo eu não via ou não sentia tipo não era culpa do enfermeiro nem coisa nenhuma simplesmente desmaiava portanto tipo a médica ou a enfermeira lá está são episódios que eu gostei malta altamente mas não era para mim mas os outros episódios que eu alguns nem sei o que é que é isto e eu vou tipo olha se calhar vou fazer um plano para o Passa Reforma para ir para a Universidade outra vez se calhar até portanto é isto obrigado também pela partida Francisca acho que é isto e é por isto que eu recebo uma alta depois a dizer que lá está não tenho interesse à primeira vista nos cursos mas houve os episódios porque depois lá está ficam a conhecer ou acabam por gostar acho que não é das minhas piadas más mas acabam por gostar e por perceber um bocadinho como é que funciona noutras áreas noutros cursos diz o Rui é bom há falta de pessoas no cinema cá em Portugal então quanto mais melhor força bem incrível pá incrível assim mesmo que o Rui a explicação daquela emoji tinha doído um homem da informática impecável a explicação ainda bem que a balta mas também estás em vantagem Rui estás a ver isto em live ou visto quero mesmo malta que esteja primeiro que tenha aguentado uma hora e 26 já são olha impecáveis em que lá está impecáveis é o símbolo mas que me digam por amor de Deus mandem mensagem a dizer que entenderam esta explicação eu acho que é muito importante o feedback como eu costumo dizer é muito importante mais uma excelente questão do NAPJOS está fortíssimo o NAPJOS o que vos surpreendeu pela negativa e pela positiva quando entraram no curso Miguel ok que me surpreendeu pela negativa ui vou começar pela positiva primeiro que foi foi o estar foi mesmo as aulas de realização as aulas em que a professora a professora fazia-nos fazer filmes em casa eu então foi isto misturado com a cadeira de seminário em que fazemos o grande filme então estava a fazer um filme depois estava a fazer o outro e depois já estava a ter ideias para o filme que ia fazer no próximo semestre e apesar de eu ser super procrastinador completamente procrastinador a minha cabeça nunca parava nunca parava nunca parava estava sempre sempre a pensar a pensar a pensar a pensar e eu acho que isso foi o que me surpreendeu pela positiva que foi entrar neste curso deu-me ainda mais vontade de querer estar neste curso agora pela negativa foi foi o tempo eu perdi o tempo para tudo ainda por cima como a escola a escola é na Amadora pronto e eu estou eu vivo perto de Santarém então eu tenho que estar a ir e vir todos os dias uma hora e meia de viagem às vezes duas mas com trânsito opá eu não tinha tempo para nada mas pronto eu ia para lá contente não é? nunca puseste a hipótese lá ficar? epá problemas financeiros é sempre um problema enorme certo claro que sim claro que sim às vezes ficava em casas de amigos e cenas do género mas ficar lá a viver era sempre difícil claro isso só tenho a incentivar é aproveitarem as bolsas malta claro que podem não chegar às vezes porque também não é por aí mas aproveito já dá para darem essa indicação não é patrocínio em publicidade nem nada coisa nenhuma simplesmente sei que eles têm boa informação e dão bem com eles querem Sparring Future no site deles têm Sparring Future bolsas têm uma lista se não me engano são 30 e tal páginas com bolsas bolsas diferentes das mais variadas e podes acumular bolsas não sei se sabiam tinha noção disso mas podes acumular bolsas portanto aproveitem também essas oportunidades para lá está de uma maneira ou outra tentar também facilitar um bocadinho a vida que não está fácil para ninguém portanto é é mais que normal não tenho receio nenhum nem falar nem procurar saber sobre tipo ok que não seja por falta de informação novamente maldinha nem lá está de dinheiro que possam ir também para o centro superior pá procurem perguntem-me se for preciso não faltam também faltam mesmo muitas bolsas há muitas bolsas mesmo ia dizer alguma coisa Beatriz desculpa é em relação às bolsas que pelo menos na Universidade do Bairro Interior precisa ser centro para além da bolsa normal existe a bolsa mais superior e só pelo facto estarem aí para o centro mesmo que sejam pessoas do centro existe uma bolsa a mais só por causa disso claro lá está acreditem há mesmo bolsas para tudo e um par de botas caiu-me o queixo eu juro que eu não fazia puto de ideia descobrir isto há sei lá ou este ano ainda ou final do ano passado há mesmo muita coisa eu não tinha a mesma noção falando claro que depois existem aquelas bolsas também até de mérito atribuídas pelas próprias instituições mediante lá no segundo ano mediante as notas do primeiro também existe várias coisas portanto também procurem malta não seja por aí mas pronto lá faz parte e certamente também é todo um outro desafio não é Miguel ter que fazer as viagens caraça já é duro dá-me a doura para Santarém Jesus ainda por cima Santarém também e no verão eu imagino no verão então é que imagino em Santarém faz pouco calor faz em Santarém que eu sei por acaso fui a essa zona um pouquinho calor é o que eu costumo dizer essa é a zona de água morta ah pois é o Miguel dá a confirmar muito bem muito bem muito obrigado Miguel Beatriz pergunta aqui do Nepe Jorge então pela negativa pá vou dizer a primeira coisa que me dá a cabeça porque agora assim geral que é o facto de eu ouvir não ser uma escola artística ou seja é uma universidade e então não existe um ambiente tão artístico à volta ou seja isto não influencia o curso em si mas eu como já tive tirado a design industrial neste caso na ESAD que é uma escola só artística das causas da Rinha notei muito uma diferença nesse sentido porque depois mesmo os colegas de outros cursos e assim esse lado menos artístico depois acho que não nos promove tanto essa coisa mais artística mesmo relacionada ao cinema e depois pela negativa acho que também existe ainda um bocado o facto de não existir a cadeira por exemplo de direção de atores e de direção de arte que é uma coisa que tem sido muito pedida e que os professores têm estado a fazer para que isso aconteça portanto também é de louvar os esforços deles mas pronto acho que essas coisas talvez sejam o que falha um bocadinho mais depois pela positiva pela positiva também estou só a dizer bem sojinho que em relação ao que o Miguel estava a dizer estava a falar que em realização eles vão fazendo pequenos filmes nós fazemos esses pequenos filmes em quase todas as cadeiras mesmo as teóricas nós quase as nossas teóricas algumas são por frequência mas normalmente não é só a frequência há sempre pelo menos um mini filme ou um vídeo ensaio para quem não sabe o vídeo ensaio é tipo pegarem alguns filmes que existem e fazer um filme desses filmes é mais ou menos isto é uma área que eu também gosto imenso mas geral nós vamos pegando tentamos os professores incentivam muito esta coisa de fazer vídeos do minuto ou dois e em várias cadeiras mesmo as teóricas para irmos sempre praticando a questão do conceito e pronto eu acho que isso é muito bom porque estamos sempre a puxar por nós mesmo no teórico acho que é isto agora fico triste estava a dizer que ficava surpreendido pela positiva agora estou a ver que podia ainda ter ficado mais surpreendido é tudo uma questão de perspectiva agora vocês já eram eu digo vocês iam aproveitar esses cortes essas coisas criar isso então de um dois minutos é excelente para as redes sociais é incrível é aproveitar e fazer render malta há que fazer render falta de aproveitamento bom trabalho está feito não custa nada mostrar à malta como aprendendo e tal fiquei a pensar olha mais uma vez esta eu dou esta eu dou não mas se tiverem essa vontade acho que é sempre bom poder ir também publicar e partilhar esse tipo de coisas acho que é interessante também para a malta entretanto pronto napejós espero que estejas rijo mais uma pergunta impecável mais alguma bota para aí enquanto cá estamos também não vou tirar a noite toda aqui os convidados até porque pronto amanhã também trabalho já estou a chorar só a pensar aqui o Pedro a dizer-nos boa noite descobri teu podcast há uns dias já estive a ver o podcast de educação básica que é o curso que pretendo entrar este ano ganda Pedro pá mais boa tarde que nunca esqueces também mostrar a estratégia malta no teu Instagram com o qual envias memes todos os dias que também não conheço e quem sabe podes enviar memes também faço memes no podcast universitário porque eu sei que a malta gosta e eu eu de próprio também gosto obviamente de os fazer todos não há cá crianças sou eu que os faço todos não há cá não há coisa portanto é isso força Pedro qualquer coisa é só dizer que o JPedroam parece aquela fez-me lembrar a Eduram a neta da escola que é sempre ui incrível há um canal do YouTube que não é mesmo sobre cinema em geral mas está relacionado é o Corridor Criu eles falam mais de VFX estantes e animação diz Miguel isso é um canal secundário do canal que é o Corridor Digital que é um canal de curtas no YouTube que sim eu gosto imenso eu nem tinha lembrado disso esse canal é as pessoas que fazem essas curtas sim essas curtas para para o canal deles a verem a assistirem a outros a outros filmes e a outras coisas e avaliarem o VFX os estantes e a animação e tudo mais VFX são os efeitos especiais sim ok efeitos digitais sim malta estão a apontar a legenda eu próprio eu ia perguntar não sei se mas portanto obrigado Miguel que eu estou dando tirem apontamentos aprendam o tomando de coisa para a universidade ajude ou então saibam quem é que tira apontamentos é das duas três ou tiram ou descobrem quem é que tira e que está disponível para os dados também existe essa vertente vá não sejam esse tipo de pessoas que tiram apontamentos depois não dão a ninguém não sejam assim depois ele tira não anota aqui eu com os meus apontamentos tem que te dizer que é problema teu se fizeste bons apontamentos e não conseguiste absorver a matéria pá tens que mudar aí a vertente de estudo o método de estudo pá é um bocadinho isso eu era a pessoa que sacava apontamentos não era a que tirava eu admito não tenho problema nenhum em dizer eu era a pessoa que não fazia eu sacava os apontamentos eu retia muito só na cabeça que depois desaparecia e tentinha aqui buscar os apontamentos e pronto é assim que faz é assim que esfumina antes de passarmos aqui também deixa-me ver só aqui uma coisa aqui as perguntas da malta ah aqui a Pá Casual perguntar para o Miguel neste caso tendo em conta que STC ok consegui fica na Amadora não está muito isolada em relação às outras faculdades sim sim está porque eu antes eu acho que antes era lá para o meio Porto não sei Porto qualquer coisa lá para o meio de Lisboa eu sei que era isso mas mas as instalações estavam a ficar muito velhas porque esta escola já existe há imenso imenso tempo então aqui há há uns anos passou passou para a Amadora supostamente era temporário mas já estão a pintar as pernas da escola portanto eu acho que vai vai mesmo lá ficar é aquele temporário tipo os contentores que estão há 20 anos na minha escola em Felgueiras é é posso existe um vídeo no Youtube existe um vídeo no Youtube de uma greve manifestação que alunos fizeram alunos mas para em 2000 ou 2000 e qualquer coisa ou 2005 logo foi fizeram fecharam a escola a cadeado por causa de se estarem em contentores está um vídeo no Youtube disso e foi há 16 anos ou mais portanto imaginem ainda lá estão os mesmos os mesmos hoje estão a arremendar algumas coisas mas eu cheguei a estar em exames em que tinha um baldinho num sítio porque no inverno pingava insetos tinha um baldinho da esfregona a pingar para lá porque não é e não é de fazer exame portanto isto chegou a acontecer portanto é muito isto Beatriz e está entre aspas isolado está isolado a Universidade de Antibia Interior em geral sim porque a Universidade de Antibia Interior tem umas 4 ou 5 faculdades ficam todas umas ao pé das outras portanto há muito interação com a alta muito bem já vamos aqui deixa-me dizer ainda esta pergunta apesar de estar na Amadora que sim é muito longe das outras do Instituto Politécnico de Lisboa é ainda uma zona acessível não é lá no meio da Amadora é perto mesmo da estação se forem à linha de Sintra a estação da Amadora é só subir o jardim e estão lá na escola é mesmo à frente do jardim isso é fixe isso é fixe para a Malta por causa dos transportes é fixe obrigado Miguel entretanto antes de continuar aqui relembrar a Malta que entretanto entrou ou coisa assim do género tem um link na descrição então para uma novidade fresquinha de hoje que é o Patreon do podcast universitário quem quiser apoiar o projeto vai ter conteúdos exclusivos como eu já disse partes 2 de cursos que a Malta pede muito de outras universidades e coisas do género vai ser exclusivo do Patreon vão saber antecipadamente qual é o curso da próxima semana que vai estar no YouTube vão ajudar a escolher os próximos conteúdos tanto para Instagram como outras coisas que eu vou fazer aqui no YouTube ou mesmo para o Patreon opá todas essas vantagens e obviamente apoio um projeto que pode não parecer mas tem custos também agora por acaso é verdade este computador comprei de propósito melhor por causa disso está aqui uma luz também pronto coisas vai-se comprando fazendo upgrade para ajudar a Malta nós pôs nos stories também por acaso aqui do setup como é que isto estava entretanto também fica olha mais uma coisa vocês ficam a saber também da minha vida vou trocar de casa depois entretanto também vou-vos mostrando o novo setup que eu vou montar mas para isso então tenho o Patreon para me ajudar para quem preferir de alguma maneira olha até gostava de dar uma vez ao projeto mas também tem aqui no YouTube os superchats por exemplo se quiserem na semana passada semana passada depois a gente só foi a semana passada foi a primeira vez com um superchat aqui no podcast universitário grande Ricardo Emanuel decorei vou decurar sempre grande Ricardo Emanuel e depois me deu só um deu três vezes grande Ricardo Emanuel tenho que continuar a decida grande Ricardo Emanuel portanto quem quiser também pode aqui através de superchats e que pronto também fica mais chacável a pergunta às vezes passa meio ano aqui muitas perguntas ou comentários também ajuda para eles se quiserem contribuir mais coisas mais coisas deixem-me ver aqui mais boas perguntas desta malda que a malda está incrível muito interativa está uma malda altamente Francisca Freitas pergunta não sei se já foi perguntado aqui às vezes estou no mundo da lua olha somos dois às vezes vou lá fazer uma visita como o Bezos também que agora foi lá fazer uma visita lá na lua para o espaço ou lá o que era também uma visita mas pergunta mas para si nem é preciso perceber de programação Beatriz precisa alguma coisa? nada nada e o Miguel também diz que não portanto Francisca não é não estás à vontade estás tranquila está tranquila está favorável como eu costumo dizer também mais coisas mais coisas aqui a pergunta do Rui mas que não faço puto de ideia mesmo quem for pensionista pode frequentar algum curso universitário tipo este curso de cinema ou de informática etc é que quem tiver uma pensão de invalidez absoluta não pode trabalhar mais pá sou sincero lá está eu a parte burocrática que às vezes são coisas muito específicas que eu não não faço a mesma ideia pá eu tenho a certeza porque eu sou uma pessoa um bocado assim posso me esquecer ou provavelmente vou me esquecer Rui manda mensagem pelo Instagram a relembrar para eu investigar sobre isso ou senão eu indico a quem é que podes perguntar sobre isso que tenho alguns contatos que sei pessoas que efetivamente sabem sobre estas algumas partes mais burocráticas ou se em termos de acessos etc pá manda mensagem para o Instagram que eu respondo respondo a toda a gente respondo a toda a gente mais coisas mais coisas Francisco amém e ao pai também pá o pai também Rick Green Gostei do nome nos vosso curso se existe alguma cadeira de efeitos visuais barras especiais VFX que falávamos há bocado Miguel isso por acaso é uma coisa que nós já perguntámos aos nossos professores como o curso já é assim muito antigo ainda não há nada e pronto os efeitos especiais é uma coisa mais recente no cinema não não há nada assim específico de efeitos especiais porém os professores incentivam a tu procurares mais sobre o assunto eu por exemplo tive um tive um filme meu em que aparecia uma senhora atrás do personagem principal que nós achávamos super super feio ficava horrível mas o plano do do ator era aquele que era o bom então nós falámos com a professora e a professora disse que se algum se alguém quisesse tentar experimentar com efeitos especiais e retirar a pessoa ali atrás podia tentar por acaso fui eu eu tentei tive ali a tentar alguma coisa e eu acho que funcionou sim e se não me engano também no terceiro ano não há uma cadeira específica mas há uma altura do ano em que vem um professor à escola dar uma ou duas aulazinhas sobre isso para pronto para ficarmos a saber e é isso nice ok obrigado Miguel Beatriz não ouvi tem alguma coisa disto ou é assim um pouco pontual pois é um pouco como o Miguel estava a dizer os efeitos visuais é uma coisa que também já temos falado com os meus professores e mantém-se um bocado essa questão mas depois também existe um bocado o que nos gostam de dizer muito é que também efeitos visuais é uma coisa tão específica e que existe com tanta promenorização que é preferível fazer mesmo um curso especializado em efeitos especiais do que estar tão mais no meio de cinema porque é uma coisa muito mais particular mas tal como o Miguel também é uma coisa que acaba por ser um bocado vai-se incentivando de alguma forma e já tivemos pelo menos neste segundo ano nós tivemos também workshops com o pessoal que trabalha mesmo em efeitos visuais e que vem para nos explicar como é que funciona etc mas uma cadeira em si não existe muito bem agora uma pergunta a minha ah também que eu também sou uma pessoa curiosa Miguel entraste para o curso e estás com aquela de ok termina a licenciatura e vamos à vida ou estás já com alguma perspetiva ou tens conhecimento de algum mestrado alguma coisa que te possa interessar eu gosto de não pensar no futuro mas mas eu gostava eu gostava de começar logo a trabalhar até no terceiro ano nós vamos ter um estágio se nós não conseguimos arranjar a escola arranja e vamos mesmo trabalhar com uma equipa profissional em cinema e arranjar já contactos a ver se acaba a faculdade e conseguir logo nem que seja o rapaz dos cabos ficar só a trabalhar na área ficar logo lá mestrado não sei vou esperar mais algum tempo talvez consiga arranjar dinheiro e fazer o mestrado no estrangeiro ou assim mas pois é vamos ver como é que corre o futuro chumado vamos indo e vamos vendo sou lá da minha vida sou lá sou chinês muito bem Beatriz duas coisas primeiro já agora quero também perguntar a seguir se há estágio também e se tu tens essa ideia de fazer algum mestrado ou queres aí meter as mãos na massa então em relação ao estágio como nós somos uma universidade as universidades não têm tanta coisa do estágio os politécnicos é que têm mas porque isto por acaso tem sido uma questão que tem sido muito discutida por acaso na última reunião que também tivemos que existem alternativas que é o que é incentivado por exemplo existem estágios de dois meses pela Europa que normalmente até convém ser feito por exemplo no verão nas férias ou assim tipo julho ou agosto que se pode fazer numa empresa qual que era a nossa escolha e é pago acho que é pelo Estado e pela Universidade e mesmo quando acabarmos a licenciatura não há um estágio temos projeto final mas temos direito e acho que isto é geral não é só na UBI a um ano de estágio pago também pela Universidade e pelo Estado fora de Portugal ou seja temos direito a um ano de trabalho em qualquer sítio que nós queiramos temos que não sei se nós queremos escolher o sítio ou se eles arranjam para nós mas também é como se fosse um estágio no fundo mas estágio mesmo no curso não existe por ser um curso universitário em relação ao resto pronto eu quero muito ficar como professora não sei a dar cinema aonde não sei como não sei para isso é preciso tirar ainda mestrado portanto em princípio estou a ponderar continuar os estudos para ver se consigo depois chegar aí muito bem portanto então é uma das saídas profissionais de cinema é poderes também depois lecionar sim acho que sim nice não te esqueças de fazer uma formação na área da pedagogia Beatriz claro voltando àquela história incrível mas olha já agora faço aponte também para isto um dos episódios que eu fiz foi com a malta das carreiras europeias onde eles também explicam muito bem como é que podes fazer algum tipo de estágio ou assim na Europa obviamente como é que funciona esse processo estive com a equipa toda e tudo lá das carreiras europeias em Portugal que estão distribuídos por várias são apresentadas várias universidades do Portugal portanto acho que é também uma coisa interessante para a malta que quer fazer esse tipo de coisas acho que é um episódio também interessante ias dizer alguma coisa Beatriz sim lembrei-me que em relação a isso porque eu vou agora fazer voluntariado no MDoc que é o festival de documentário de Melgaço e também existem muitos festivais de cinema por Portugal inteiro e se quiserem eles normalmente a maioria dos festivais de cinema estão sempre a pedir voluntários portanto é uma ótima forma de conseguir entrar em contato com o meio do cinema e podem pesquisar os festivais que existem em Portugal quais é que estão a pedir voluntários por cá quase durante o ano inteiro e é uma boa forma de entrar em contato também incrível sinto que o próprio Miguel está a apontar e a aprender algumas coisas também que existem eu assino em baixo também eu já fui já fiz voluntariado no Doc Lisboa que é um festival de documentários então eu assino em baixo exatamente o que a Beatriz disse incrível incrível pá afinal já viram tanta dinamização que existe na área do cinema em Portugal pá então eu ia pensar que Portugal não se mexe mexe sim senhor pá não é só dizerem ah temos o João Quielmeida lá fora a fazer não sei de quê Manolo Oliveira a ganhar prémios e tal não não é só isso em Portugal também se faz mas pronto é isso muito curiosa Beatriz como é que está em termos de percentagem em homens e mulheres no curso há mais homens há mais mulheres é equilibrado isso é uma pergunta difícil por acaso eu não sei mas eu acho que é igual mais ou menos eu acho que é mais ou menos igual sei que há discrepância mas isto é geral em Portugal acho que é Portugal por exemplo a nível de produção existe muito mais mulheres do que homens porque os homens não querem a produção existe algumas coisas pronto existem assim alguns cargos mas isto é geral não é do curso pronto mas a nível do curso acho que é igual ok muito bem Miguel e em Lisboa eu estive a ver e eu acho que há mais há mais mulheres há mais mulheres no nosso curso sim acho que sim isso de produção também sinto a mesma coisa por acaso eu tenho um colega meu que é pronto é homem e é super apaixonado pela produção inteira nós já sabemos que ele vai ser um produtor profissional espetacular incrível mas sim acho que acho que há mais há mais mulheres no curso muito bem mais uma vez tenho uma curiosidade e uma formação extra simplesmente para o malta também saber outras coisas e ser assim diferente mas o essencial é também para vos dizer pá malta não interessa já não vivemos no século XVIII ou antes até é para vocês o que vocês quiserem acho que essas coisas já não existem recebo aquelas perguntas também do tipo ah mas a minha família queria que eu fosse malta pois quando for para trabalhar para pôr as mãozinhas na massa também vão eles por vocês acho que não portanto vocês é que têm que decidir ponto final não interessa o que é que anda à volta ok é aquela chamada o filtro então tu entra filtra ok não interessa sei lá está em Badajoz para esta altura é isto é um bocadinho é um bocadinho esta ideia malta e depois se quiser isso é que importa mais coisas esquema a Diana também sempre muito participativa muito obrigado Diana uma dica que vi no Twitter é enviar mensagem aos produtores e outras pessoas que aparecem nos créditos de filmes que se gosta elogiar o trabalho deles pedir dicas essas coisas olha gostei sim senhor muito obrigado Diana muito bem sempre muito perspicaz muito obrigado muito obrigado altinhas já sabem se tiverem mais questões em relação ao curso faço o bolo de colocar eu tenho uma última dúvida e depois é parte das saídas profissionais também um bocadinho mais disso que é Beatriz mas vocês também ok estamos falando muito de filmes mas também existe muita também vos põem a pensar um bocadinho mais em termos de séries quem sabe ou é tudo dentro do mesmo pronto lá está um noob que não sabe curioso isso até é uma ótima questão porque faz-me levantar coisas que acho que até são importantes por exemplo nós temos uma cadeira aliás várias que somos também treinados para trabalhar em televisão que também é uma área que está ligada ao cinema porque existe também realização de televisão que é diferente de realização de cinema e nós também temos aulas em estúdio de televisão específico para isso depois também temos aulas específicas para ou melhor tivemos um exercício este semestre de realidade virtual que também nos ajuda com câmaras de realidade virtual e que etc em relação a séries e cinema é um eterno dilema será que é igual será que não é não sei o que mas quem está preparado para fazer cinema está preparado para fazer séries portanto acho que de forma geral ambos se complementam aqui muito pronto as duas coisas que realmente acho que são um bocadinho fora e que também são muito faladas no curso é a televisão e pronto e esta questão da realidade virtual e de outros meios digitais que vão começar a ser implementados agora no curso é uma novidade mas em termos mas ou seja estão preparados mas são também também vos falam disso não é perspectiva mais de série ou tipo ok tens aqui esta perspectiva para cinema mas também dá para aplicar em série sim nós isto até é muito dado na teoria mesmo temos uma tivemos agora uma cadeira o semestre passado ou outro em que são nos dados mesmo séries e nós temos que perceber na série qual é a diferença da série para o filme e o que é que não sei ou seja é uma coisa que é abordada e perceber como é que uma série pode ser cinematográfica ou ser mais tipo as telenovelas ou pronto essas coisas são abordadas gostei pá é um bom estudo alapar olha desse estudo eu gosto alapar novela do sofá a comer umas pipocas tipo olha deixa-me ver deixa-me ver se isto aqui é bom se é parecido peraí tenho que ver outra vez tenho que ver outra vez agora tenho que ver a série disto uma série disto e agora vou dizer que é um documentário e pronto gostei é um bom estudo gostei obrigado Beatriz Miguel a ti também existe muita esta perspetiva isso fez-me lembrar que eu acho que foi o pior trabalho que eu já fiz na minha faculdade que foi na na cadeira de produção o professor fez-nos ver uma hora de uma discussão da Assembleia da República sobre o que é que é a diferença entre cinema e audiovisuais e tínhamos que fazer tínhamos que fazer uma recepção sobre o que tínhamos ouvido visto mas opá para quem não sabe o Portugal não vê esta questão como a América ou como nós estamos habituados que é para eles é tudo content conteúdo conteúdo obrigado para eles é tudo conteúdo conteúdo audiovisual mas nós nós aqui em Portugal diferenciamos o cinema do audiovisual o audiovisual é novelas séries alguns documentários por exemplo da National Geographic e assim e depois o cinema é as curtas mesmo filmes documentários que normalmente vão mais para o cinema Portugal faz muita distinção entre estas estas duas categorias e a minha escola quando nós pensamos mais em coisas tipo Netflix e aí cenas do género a minha escola acaba muito por olhar para isso mais como audiovisuais e não tanto como cinema então mesmo no segundo ano nós temos uma uma cadeira de argumento que é fazer um argumento para uma série para nós ficarmos a perceber as diferenças exatamente como a Beatriz estava a dizer porém é só mesmo nessa cadeira os professores fazem propósito para que no resto das cadeiras nos foquemos muito mais em cinema 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 do que audiovisuais muito bem portanto malta eu não sei quanto a vocês não sei eu fiquei super esclarecido estava aqui com uma dúvida que eu pensava que vinha daqui e era tipo uma coisa pronto não sei portanto eu espero que vocês também tenham ficado esclarecidos e isto eu pus-me logo a pensar então mas espera filmes em sérios pronto olha cá está muito obrigado maldinha boa gente lá está bons convidados que eu consigo trazer aqui mas eu-me obrigado também a toda a malta que matura nas 1500 mensagens e telefonemas que eu vou fazendo boa gente também muito boa gente que vai ajudando malta que já esteve aqui ou que não conhece lado nenhum mas acaba por me passar contactos incrível muito obrigado essa malta também são muito fixos a Diana estava aqui a completar a história há bocado que viu no twitter de enviar mensagem à malta dos créditos que os produtores e assim normalmente não tem tantos seguidores que são mais acíveis e vê uma pessoa conseguir um estágio na Pixar assim imagina hoje é qualidade muito bem sim senhor hoje já falámos de várias coisas pontualmente mas Beatriz temos saídas profissionais como é que está ok já percebi que dá tanto realização de filmes como produção realização lá está tudo de um par de botas mas filmes séries televisão professores dá para tudo isto é abrir um cardápio Beatriz sim eu acho que sim primeiro lá está como o curso se divide em várias áreas é logo uma série de áreas que o curso pode abrir portas portanto pode ser para produção depois ainda há questões por exemplo na realização as coisas dividem-se existe o assistente de realização existe o anotador dentro de uma pessoa de uma equipa técnica existem muitas áreas e portanto todas essas áreas são acessíveis depois pronto existe a questão também existe a hipótese da teoria pronto nem aqui como professor mas mesmo teoria normal como existem quase todas ou seja a investigação e etc depois existe pronto a questão de ser professor de uma hipótese mais coisas que eu me lembro no geral dá para a televisão pronto ou seja todas as áreas que sabe para cinema também existe esse mesmo leque para a televisão e é uma coisa que pronto como as pessoas veem os velhotes e não são os velhotes toda a gente vendo novelas é preciso realizar essas novelas é preciso mil e pessoas para fazer isso acontecer portanto sim até para o Big Brother é preciso exatamente até para o Big Brother gente é preciso não sei se gostei dessa alegria não sei se gostei muito dessa senti uma fã não, não nunca vi não, não zero zero estava a brincar também também estava a brincar tranquilo pronto mas sim depois também é a edição normal mesmo que cinema seja mesmo cinema cinema e não audiovisual como o Miguel estava a dizer que também é muito incentivado no nosso curso para percebermos que existe uma separação não deixa de sair daqui pessoas que são técnicos de som que são técnicos de imagem pessoas que podem trabalhar no audiovisual fazer vídeos que agora cada vez mais também é necessário portanto eu acho que acaba por abranger uma série de coisas e sim os videoclipes os videoclipes da malta não se faz sozinhos não é? tudo o que nós vemos de conteúdo de vídeos quase cinema acaba por estar muito abrangido nisso tudo porque tinha por cima abrangido todas as áreas então é mesmo um leque imenso e só abrir o leque malta um guardapiozinho olha então pera para uma outra está interessada aconselho-vos a ver aquilo que ninguém infelizmente ninguém via que é os créditos no final da série dos filmes e etc lá tem toda uma lista de saídas profissionais que vocês podem ter tem lá tudo e um par de botas às vezes são mais cinco ou seis minutos só nisso isso é de quê? porque é muita gente envolvida toda uma bela equipa por detrás que nós não temos puta noção uma vez que eu vi acho que foi um documentário um documentário sobre produção reeleição tudo e um par de botas de Game of Thrones portanto foi gente a produzir aquilo que gente tinha produzido e a ver o que é que essas pessoas faziam de viver assim pronto porque agora é um bocado colado em Game of Thrones sempre que gostei muito de Game of Thrones mas e é interessante tipo é uma pessoa tipo what? como assim eles gravaram isto aqui? isto ficou assim e para quem não sabe vão fazer em Monsanto acho eu Monsanto é o pé da colher ah aqui está é lá logo sabe logo vão fazer que vão fazer agora uma série pré Game of Thrones ou seja parte antes do que começa Game of Thrones e vão gravar umas cenas em Monsanto sim senhor portanto mais uma curiosidade que há de tudo neste podcast e muito obrigado aos rios que passado duas horas ainda estão aqui vocês são são incríveis não sei o que vocês são a fazer a boa sabida se ainda não esmagaram o like isso é que eu não sei o que vocês são a fazer ou se são nas plataformas de áudio neste caso no Spotify não dá chorando mas no Apple Podcast podem dar as 5 estrelas acho que merece acho que merece mais coisinhas acho que falámos tudo basicamente do curso em concreto vamos falar de outras coisas inclusive aqui uma pergunta que estava aqui que eu não me esqueço e do Nap Jorge estava aqui super participativo que é na perspectiva da vida académica entre outras coisas como por exemplo como é na cobalhão o custo em termos de alojamento mais ou menos como é que isso está Beatriz é muito acessível não tem nada nada a ver com Lisboa por exemplo eu acho que a média de um quarto deve ser para os 150 que eu acho que é mais ou menos o geral tipo Coimbra acho eu 105 aliás eu já estive em casas onde paguei muito menos que 150 há casas a 110 portanto sim mas pronto a média 150 para ter assim boa qualidade pronto geral depois tipo o custo de vida também é mais barato eu gostei muito da Covilhã porque eu acho que existe um bocado um estigma porque quando eu pensei a Covilhã existia muito aquela coisa do é o fim do mundo que está ali num cantinho e depois de estar lá eu não vejo mudei mesmo muito de perspectiva eu gosto muito da Covilhã e gosto muito de estar lá a viver e existe muito um meio académico mesmo da cidade porque acaba por estar muito envolvida na questão da universidade que acaba por ser quase o modo daquela cidade então pronto é muito jovem acho tens muitos velhinhos mas é muito jovem é uma cidade muito acolhedora é muito barata assim e pronto e não esquecer que a Covilhã por ser o interior existe uma bolsa que se tiverem direito à bolsa normal podem acrescentar esta bolsa que é cumulativa atenção porque têm que fazer isto logo no primeiro ano porque se esquecerem e forem pedir esta bolsa no segundo já não têm direito a ela e são por isso estudar para o interior por isso estudar para o interior quanto? 1700 euros por ano ora bem malta vou voltar a estudar também vou voltar a estudar exatamente são 170 euros por mês para além da bolsa caso as pessoas tenham precisas ter a bolsa normal da Jazz que paga a bolsa normal para depois esta é acumulativa pronto se tiver desta classe de certeza que tens a outra incrível incrível como bem malta é que eu falava há bocado de haver bolsas para tudo e um par de botas e cumulativas aqui está mais uma demonstração este episódio está excelente para demonstrações de coisas que eu costumo dizer e a malta às vezes fica um cara tipo onde é que isto bem? de fogo 1700 paus 170 euros por mês é que eu fazia com mais 170 euros por mês na universidade ai tanto álcool não era isso não fotocópias desculpem fotocópias era isso que eu queria dizer mais apontamentos que eu fotocopiava era muito à base disso desculpem tinha que ser vou tentar aqui dizer uma pessoa já dizer esquece eu vou comprar um T3 só para mim pronto agora os preços na cobrilhante estão a subir um bocado porque está a começar aquela mania muito dos T0 e é muito T0 ou seja os preços vão começar a inflacionar para cima o que não é muito isso mas pronto em geral são assíduos mas entretanto isto vai abanar uma crise e tal isto vai abanar as coisas vão ser obrigadas a baixar quem tem poder económico vai comprar e os outros vão vender eles baratos depois vai-se começar a alugar aquelas coisas normal eu armado em que percebo do mercado imobiliário agora não liguei não mas é das cidades mais baratas por acaso em Felgueiras também tive sorte agora entretanto já cresceu um bocadinho mais mas chegar aos 200 euros já é caro para mim em Felgueiras portanto vocês terem noção o máximo que eu paguei foi 133.33 porque era era a dividir a casa e tal mas vocês terem noção a diferença no último ano quando eu vim embora já havia malta a pedir 200 paus e quando chegavam lá havia malta a dizer vai embora faz sabor que isso não que não não te deixamos deixar aqui o teu número que é esse preço havia malta mesmo a dizer é tola tu vais pedir 200 paus aqui ao lado porta ao lado imagina em frente à universidade ela ocupou imensos prédios então uma porta a pedir 200 na porta ao lado a pedir 100 existia esta diferença é para vocês terem noção sou uma malta que andava ali desbairada de repente queria cholar os pais da malta do ensino superior e alguns que trabalham por amor a Deus mas imagina muito o sítio está a crescer olha estávamos a falar Coimbra Coimbra está bem mais caro do que eu pensava também segundo tenho visto aqui nos episódios e pronto claro Porto e Lisboa não é Miguel? pois para alguma coisa não focaste imagina até na Amadora deve estar deve estar bonito chegaste a tentar ver alguma coisa tens noção minimamente de quanto é que era? cheguei cheguei mas opá não havia nada nada tipo era tudo acima de 250 tipo 250 e se encontrasse alguma 250 opá um quarto já estava logo era um quarto e já estava um quarto se for mal tu tem noção esse preço já é um tem zero Jesus imagina viver sozinho na faculdade não sei se querem eu curti era viver com o mal às vezes é coisa mas também aprendes e queres gerir as coisas andar ali acho que é fixe no meu primeiro ano então impecável isso é que é fixe viver com o mal ainda tive um visito sozinho entrei na segunda fase mas depois foi incrível com a malta Rui a dizer álcool gel era isso que queria dizer o Miguel ia gastar 170 euros nisso estava eu a dizer mas era o Miguel estava com o álcool gel sim sim era 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 no álcool gel era isso que eu queria dizer 1700 euros dá para tirar dois cursos a Viana pancas do bolo é verdade ainda preciso umas propinas baixaram entretanto portanto dá para Deus meu livro Felgueiras não percebi é Felgueiras Francisco é isso queres ir para Felgueiras diz-me também agora estou interessado agora estou interessado em saber o que é que Felgueiras te diz mais coisas ah obviamente temos de falar da parte a nível associativo neste caso a Beatriz não fez parte mas também já lá vamos saber o porquê então mas Miguel estás como logo e logo no primeiro ano como vogal fala-nos como é que é essa experiência e o que é que tu sentes que te acrescenta que se calhar no curso não consegues encontrar não é? vai ser engraçado dizer isto mas eu não faço a mínima ideia porquê? porque as listas foram feitas este mês ah ok então é para o próximo ano é tipo este mês mas é para o próximo ano a minha lista ganhou éramos a única a minha lista ganhou então isso não se diz isso não se diz isso é parte do interesse então para o ano eu vou estar na associação de estudantes e já estou na associação de estudantes mas mas é isso ainda não tive essa vivência por assim dizer mas o que é que te fez querer fazer parte? principalmente os meus colegas o tempo todo a dizer epá vimos porquê que esta escola é assim? porquê que não porquê que não temos esta coisa? porquê que não eu fiquei tipo porquê? porquê que não temos esta coisa? pronto e é isso quis ficar quis entrar para para saber como é que as decisões são tomadas e ver se também toma alguma claro fazer parte da mudança fazer parte da mudança é um dos papéis também ajudar a fazer parte da mudança sem dúvida Beatriz e tu? a ti nunca te puxou e para nenhum tipo de associação ou assim? pronto nós no nosso curso temos o núcleo de cinema que também vai gerindo e vai criando atividades relacionadas a cinema porque como é a universidade é diferente temos a associação de estudantes mas depois é mais das várias faculdades etc 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 eu nunca quis participar porque eu acabo pronto estou muito ligada aos colegas que estão lá dentro porque são pessoal da minha turma e aí vou aos eventos etc mas eu já eu sinto que eu estou sempre cheia de coisas para fazer e mais uma coisa para fazer era mais um problema eu acho que com a pandemia as coisas também se tornaram um bocado mais complicadas pelo menos eu sou delegada no segundo ano e há sempre mais problemas porque por causa do sistema híbrido e do não híbrido e não sei o que e eu disse não agora estou bem claro lá está escolhas escolhas de cada um é normal é normal e eu é que pronto tenho a tendência a incentivar eu fiz das associações estudantes por acaso nunca fiz parte mas estive em muitas outras coisas pronto e faço parte da tuna e também fiz parte da praxe que já lá vamos mas sem medos pá aqui não há filtros não há nada aqui está-se tudo nem evangelizar uma coisa nem outra é falar sobre as cenas tranquilos e criou alguma polémica eu até vou falar disto até vou falar disto há dias criou polémica principalmente um vídeo que eu fiz no no tiktok que era sobre o traje ser académico e vou disso e vou voltar a dizer e pronto quem quer quer quem não quer está tudo bem há a mesma o traje é académico ponto final quem vos disse o contrário ou vos passou o contrário não lhes passaram os valores corretos acabou isto é digam o que disserem acreditem isto é verdade e não sou eu que o digo não sou pelo menos só eu que o digo e eu sei que estou a falar porque passei pela experiência o traje é académico depois tens várias especificações onde tu te inseres se fores para a praxe tens determinadas regras podes ter adereços extra podes ou não ter ou ter determinadas regras podes usar não podes não usar tirar ou não tirar a capa, a batina seja o que for que tiver mediante o traje estás na tuna tem outras regras outra comunidade outra forma de estar etc, etc mas se não andas na praxe se não andas em nada podes vestir o traje à vontade o traje é académico e dou exemplos eu na praxe por exemplo e frente praxe tinha que estar a capa traçada na tuna podia estar sem capa sem batina à vontade mas tinha colegas meus que não faziam parte de absolutamente nada e vieram trajados comigo às chernatas sempre portanto o traje é académico ok? malta digam-me o que disserem isto opá eu costumo ser não costumo ser assim mas já eu não sou nem evangelizador da praxe nem contra a praxe eu fiz experimentei já falei sobre isso mas há coisas que para mim não faz noção e quando é malta a achar-se que sabe tudo e um par de botas e bem o quê? alguma vez vamos tirar o traje sem fazer prato da praxe bom se quiserem são os que pagaram e não é barato portanto é uma roupa tua portanto tu vestes quando e que quiseres porque o momento que fazes parte de algo é como qualquer coisa tem regras portanto é tão simples quanto isso deveres e direitos seja praxe estuna seja o que for pronto esta parte está dito isto não espero que não haja dúvidas se houver dúvidas envia mensagens esclareço tudo o que vocês quiserem agora o traje é académico Beatriz depois desta parte fizeste praxe não fizeste praxe como é que foi essa experiência fala-nos sobre isso então eu sou a pessoa que é completamente contra a praxe mas a universidade é das universidades que mais têm vida académica relacionada à praxe e eu incentivo as pessoas que querem realmente fazer praxe a irem a fazerem na UBI porque conheço os meus colegas todos que fizeram que foram praxados e que são praxantes etc etc e eu acho que o ambiente é muito é muito fixe para quem gosta muito porque temos agora lembrar-me dos nomes das coisas todas que há mas tem nomes específicos não te preocupe não há stress é muito é muito fixe porque eu acabei eu mesma participei em alguns eventos que foram acontecendo mais relacionados ao pessoal da praxe eu não fazia parte da praxe mas eu fazia parte das festas porque eu gostava muito eu só tive 6 meses porque depois veio a pandemia mas durante esses 6 meses que foi o primeiro semestre do primeiro ano foi exatamente essa questão da praxe etc eu não fiz porque eu prometi os meus porque eu não acho muita piada a praxe mas geral eu percebo a situação e a cena e então eu participava sempre com os meus colegas nas festas e ajudava-os sempre quando era preciso etc mais uma coisa desmistificada não fizeste parte da praxe e não foi por isso que não estiveste nas atividades e que não foste integrado isso é mentira hoje me dou há malta que me dou muito mas muito melhor e nunca fizeram parte de praxe nem coisa e desconhecias desde o primeiro dia e ia beber copos com eles todos os dias e nunca fizeram parte da praxe e não foi por isso que não se integraram na boa como eu neste caso que fiz parte da praxe portanto mais uma vez sem dúvida e lá está a experiência de cada um eu não sou evangelizador de coisa nenhuma portanto cada um sabe de si quem quiser lá está experimentar até lá uma pessoa que não gosta e está a dizer quem gostar ou quiser participar a única coisa que eu costumo dizer é o papá quem tiver o mínimo interesse experimentem não gostam simbora não é por aí é como qualquer coisa miguel e tu pandemias e tal nada não não há praxe não há tuna vida académica a zero completamente é é super triste super triste eu vim da António Arroy em que fizemos praxe lá no no secundário e não fiz praxe na faculdade mindblow e pelo que eu percebi não é só não é só por causa do ano da pandemia é mesmo não há vida académica aqui eu que toco bateria estava todo contente para ir para a tuna não é agora pá anda lá hoje para o segundo ano criei uma tuna pá de certeza que há mais malta a crer criei a tuna pá pelo menos a tuna é pá a tuna então é incrível cria a tuna é isso cria a associação há sempre apoios de os politécnicos dão apoios para isso também como já sabe também há subsídios e tudo portanto vai que é teu vai que tu partes bem se tens esse interesse vai que é teu qualquer coisa olha qualquer coisa há pita há 5 anos na tuna quase há 5 anos na tuna se for preciso é triste é muito triste é triste não só da cena do tipo ah participar ou ter que fazer já tenho muita coisa para fazer a malta antes de entrar já está a pensar assim a perspectiva é tem uma forma de também experimentar outras coisas não só na parte do claro que possivelmente é mais fácil se integrarem se estão dentro logo de uma comunidade digamos assim mas estão a experimentar outras coisas como eu costumo dizer lá está como eu estava a dizer há bocado em relação à praxe se diga em relação a núcleos se são estudantes se bem no mínimo interesse seja o que for experimentem que vão aprender outras coisas acho que é acho que é excelente excelente nessa nessa perspectiva entretanto mas malta estava aqui a comentar a Francisca a dizer sou de Felgueiras ok terra de tolos pá tenho a dizer que estive lá assim com a terra de tolos Pá Casval estava aqui a dizer do que eu vejo um quarto resolve em Lisboa perto da cidade universitária custa 350 euros para cima pois até me dói eu disse os 250 mas eu estava a falar na Amadora pois perto da cidade universitária muito mais acima claro claro que sim Pá Casval também estava a dizer no que sei na Ful é proibido usar atrás nas aulas mesmo sendo académico primeiro acho mal segundo pronto são regras da própria universidade que eu acho triste mas porque uma coisa lá a malta acho que às vezes é um bocado por um pagam todos quando dizem obviamente que é caloiros principalmente porque tem normalmente tem um quito de caloiros não é? e às vezes existe algum tipo de praxe suja ou com a universidade que fazem outras que não ou seja o que for e depois levar isso para dentro das salas de aula opá não acho correto não acho correto acho que deve ser sempre retirado aquelas coisas opá não é? gene mínima para o amor a Deus não tem nada a ver a praxe com as aulas tipo para o amor a Deus e era uma das coisas também que o nos incentivava a nós e eu próprio quando fui para a X foi a mesma coisa malta tenho aulas eu pego para as aulas estou cá para fazer uma coisa não é para faltar as aulas eu pego para a praxe para o amor a Deus portanto era importante separar e aqui se calhar há uma coisa não correu muito bem e a malta não se parou e até agora é proibido diz Beatriz me parece que temos uma sala de aula então aquilo não era só para fazer um acrescento ao Miguel porque eu andei na ESAD que também é uma escola artística que faz parte do Politécnico neste caso Liria e eles também têm praxe só que não é propriamente incentivada e também não há vida acadêmica também não há nada assim geral pelo menos na ESAD em particular eu sei que existe a praxe mas não é assim muito incentivada nem não há vida acadêmica pronto era só para dizer que não é exclusivo do Miguel que é muito catrista há que criar malta vamos lá toca a dinamizar isso pá e diz poeta Ronaldo vai que é teu vai que te bates bem pá poeta Ronaldo pá aí está como diz a Pancas de Val Miguel agora que estás na E é se juntar as pessoas e fazer sem dúvida pá há dúvida não há dúvida nenhuma pá já tens mais conectos agora é fácil pá seja para criar a tuna ou para lá seja o que for pá muito bem maldinha vejam lá se tem mais alguma pergunta da última hora porque eu já aqui passar para os conselhos finais para não tirar também muito mais tempo aqui estes belos convidados que terão aqui um tempinho para me vir a aturar também e para vos ajudar portanto Beatriz depois de ter já tantas dicas e conselhos não é? mas conselhos assim um ou dois final para a maldinha para esta boa gente que aguentou duas horas e vinte e três já bem só posso dizer clichês que é tipo do género sigam o que o vosso coração diz não sei prémio chagas freitas e entrega está o prémio chagas freitas e entrega de hoje malta não mas é tipo acho que se acho que o mais importante é mesmo seguir um bocado isso porque no fundo quando eu estava no secundário e achei que nem sequer era capaz ou que nem sequer fazia sentido ir para o cinema muito que aquela coisa do isto não vai ter saído e não sei o que e depois pronto não liga muito a isso sigam mesmo o que vocês caíram acho que é o que eu posso dizer mais e se tiverem dúvidas isto agora geral em alguma coisa em relação mesmo à UBI ou sim se quiserem depois também falar comigo estou sempre comigo claro maldinha e se por acaso mas onde é que eu encontro qualquer coisa mandem para mim mandem mensagem para mim que eu reencaminho dou os contactos seja o que for estejam à vontade já sabem que eu faço de ponte também faço muito trabalho de ponte eu não sei mas pega lá eu não sei o que eu não encontro pega lá é isto também passo muito tempo nisto muito obrigado Beatriz Miguel conselhos finais para esta boa gente conselhos finais muitas pessoas que querem ir para cinema pensam logo na arte de criar o cinema e querem logo ser a parte principal e ser o realizador ou ser o argumentista como eu mas ignorem essa parte mas tentem foi uma coisa que eu não fiz e que devia ter feito é tentem procurar mais sobre isso vejam as outras áreas há muita o cinema não é só a realização não é só o argumento é muitas muitas áreas direção de arte é a notação todos os assistentes todos os assistentes têm cada um a sua própria função que são todas muito muito importantes e é isso procurem procurem saber mais sobre isso o que o que já disseram aqui nos comentários de ver os créditos mesmo que não queiram saber as pessoas ao menos vejam os créditos para saberem a dimensão de de trabalhos que podem podem ir que podem trabalhar eu conheço pessoas que queriam muita realização e foram foram indo pela pela escala começaram por o rapaz dos cabos depois foram para os assistentes dos assistentes foram para o primeiro assistente e agora estão a fazer filmes com o Nicolas Cage então e são portugueses portanto como podem ver ser português também não não vos impede de nada mesmo e é isso acho que todos sentimos aquele carago pá aquele tuga aquele orgulho tuga não foi agora tipo caralho pá está lá um tuga à beira do Nicolas Cage pá um tuga pá se for precisar um alvo tipo eu nem sei quem é o Nicolas Cage mas o gajo para estarem a dizer o gajo deve ser muito importante caralho está lá um tuga à beira dele pá há um tuga a dizer-lhe bom dia todos os dias muito bem obrigado Miguel obrigado e é isso pá é tugas pelo mundo pá é sempre incrível ver os tugas pelo mundo aquele orgulho português é incrível é pá grande grande timing aqui do nap diz-me Beatriz lembrei-me só também porque o Miguel estava a falar disto vejam cinema português há muitas séries e há muito cinema disponível online de graça na RTP RTP Live que é uma coisa específica da RTP que estão sempre a fazer séries e filmes e são bons para mim é que eles estão a níveis muito bons e acho que às vezes as pessoas descartam um bocado por ser português ou ser da RTP mas se pesquisarem pelo RTP Live está lá coisas muito boas muito bem mas malta o Alquim Notas ainda não arrumaram cinema português não é só Manuel de Oliveira não é só Manuel de Oliveira ok podem ficar assustados com os filmes de oito horas dele não é só isso Portugal tem ganho imensos prémios com as curtas e hoje em dia é nisso que Portugal está realmente a estudar-se e pá é isso é como a Beatriz diz procurem vejam o cinema português é ótimo sem dúvida acho que recentemente também acho que foi uma curta que teve para ganhar mas depois estava aquela que também tinha português e inglês então não se pôde não pôde ganhar eu ouvia essa história já não me lembro qual é que era mas lembro-me disso é o filme o Listen exatamente depois foi e depois foi um filme do Pedro Costa sim hã? bem malta hã? malta conhecedora muito bem aqui entretanto estava aqui o Norte aos meus irmãos antes de terminarmos a dizer o inglês vai ser muito necessário Beatriz eu acho que é preciso mesmo se ensina é um bocado importante porque por exemplo nós em teoria às vezes usamos alguns textos que são em inglês e é um bocado importante conseguirmos perceber porque pronto vai ser um bocado necessário mas não é tipo o requisito obrigatório mas convém ter alguns conhecimentos Miguel a maior parte do cinema que é feito é em inglês eu acho que não não vale a pena discordar disso portanto mesmo que as aulas sejam dadas em português eu acho que é sempre importante porque há imensos vídeos em inglês os professores muitas vezes até tentam sempre procurar a versão em português mas há livros há filmes que são muito importantes e que os professores dão em inglês eu até tinha uma professora que deu um livro em francês porque eu não consegui ler o tradutor com aquela parte da fotografia que agora tem aquela parte da fotografia que dá para ir acompanhando e ele vai traduzindo ao mesmo tempo incrível espera malto perdida neste momento desculpa só malto perdida sim o google tradutor no telemóvel tem a opção agora de câmera que vocês passarem em cima de alguma coisa ele traduz ao mesmo tempo nem sempre muito bem mas estão a melhorar mas é um primeiro passo diz Miguel desculpa sim só para resumir não não é preciso vocês conseguem eu tenho amigos que não são assim muito bons em inglês e conseguem ter o curso na mesma mas mas é uma bem-valia acho que é sempre uma bem-valia muito bem não é por Jorge foste espero que saias daqui tu e toda a gente que esteve a assistir plenamente esclarecido se vos faltar alguma coisa digam nos comentários não se preocupem eu recebo comentários no youtube de episódios que fiz já há mais de um ano e não é por isso que não vou chatear os convidados portanto que não seja por aí maltinha que não seja por aí há bocado por acaso não esqueci-me de dizer e estava a dizer o Miguel faltava já falar de playlists num canal de qualquer do youtube também tem aqui playlists por áreas de cursos imagina eu gosto de área mais de negócios e empresas tem uma playlist só com os cursos dessa área ah eu gosto é da parte da saúde tá ah cinema arte há uma playlist da parte da arte portanto está lá também o curso de cinema já portanto que não vos falte nada e se vos faltar digam seja por mensagem ou comentários no youtube que o youtube também gosta muito de comentários portanto é likes e comentários maltinha portanto se puderem interagir só tenho a agradecer e é isso maltinha opa muito muito obrigado por terem sido rijos e aguentando até ao fim se quiserem ser ainda mais rijos já sabem tem o link para o patreon que o nível de apoiante é o apoiante rijo ou rija portanto é isso é mesmo como se chama o nível do patreon tem o link na descrição ou na bio do do instagram e pronto é isso para a semana há mais como é óbvio de que curso ou ter que esperar para ver ou aderir ao patreon para saber entretanto mais um comeback às vezes parece que percebo isto mesmo a livro mas pronto maltenho muito obrigado muito obrigado mesmo muito obrigado também aqui aos belos comentários por este excelente episódio estou motivadíssimo para ir para o curso de cinema quanto a vocês não sei e quem quiser a seguir antes de me ir dormir pois que isto é sempre a andar ainda vou um bocadinho ao discord do podcast malta que não sabe comunidade mais de 500 pessoas já portanto é só dar um saltinho a gente conversa tira dúvidas salas de estudo joga jabarda o que vocês quiserem dá para tudo maltinha isso é que é importante passar um bocadinho também o espírito académico um grande abraço e partem-se mal tira um bocadinho Obrigado.